Pronto, tá ao vivo. Entrou? Aham. Tá certinho agora? Sim, vai lá. Cadê? Vídeos. Vai em vídeos. Vídeos. Isso. É a segunda aqui. Aqui? O primeiro. O outro. Aqui. Esse. Agora tá ao vivo. Ô gente, desculpa. Caiu tudo aqui. Caiu tudo aqui. Tá mesmo? Tá ao vivo. Não. É o outro então. Vai, volta lá. Eita gente, que situação. Agora tá. Agora foi, né? Mas tá estranho, não tá? Não. Não, deixa lá. Deixa, deixa... A tela menor? A tela menor pra você ver os comentários. Ah, é verdade. Como é que eu faço aqui? É aqui? Não, 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 não. É lá embaixo. Volto. Deixa a cabeça dele. Vai ali naquele... Não, não, não. Isso. Na hashtag. Pronto. Gente do céu. Vocês estão aí? Pronto. Falem comigo aí, por favor. Tá falando, ó lá. Cadê? Aqui? Eu nunca mexi aqui no notebook. Vocês estão aí? Fale sim pra mim. Vamos pintar essa boneca, gente? Pelo amor, que isso. Caiu tudo aqui. Que situação, viu? Que situação. Vocês já prepararam? A tinta, o pano, já arriscaram? Já? Obrigado para o Lucas. Ó, gente, desculpa, viu? Não teve jeito. Teve que... Caiu a... O Lucas não sei o que ele apertou no celular ali. Foi na hora que eu coloquei o celular no... No tripé. No tripé aqui. Ele clicou no botão de desligar o celular. Ah, então. Ele clicou sem querer no botão. Então, vamos lá. Vamos pintar, gente. Tem bastante gente já aí, ó. Tem. Vocês estavam esperando aí, né, gente? Vocês desculpam, viu? E microfone, não precisa, não? Não. Pra ficar mais alto, não? Não precisa, não. Vocês estão me ouvindo bem, gente? Gente, eu não vou conseguir responder pra todo mundo, viu? Tá? Vamos pintar a menininha aqui, ó, ao vivo, né? Aí, de vez em quando, eu venho aqui dar uma olhadinha aqui, o que vocês estão falando. Peraí que eu sou meia bobona pra mexer no notebook. Sou meia... Deixa eu ver aqui. Elizabeth Colseira, Fátima Guerra, Nádia Grecic, Elizabeth Colseiro, Jorge Henrique, Nádia Arndit. É assim que se lê? Elizabeth Colseira, Sandra Maria da Silva. Boa noite, gente. Quem mais tá aqui? Eita, com a Cristina pra mexer nisso aqui, não é fácil, não. Daiana Cardosa, Quitéria Janeide, Amari Rodrigues, Elizabeth Colseira, já falei. É, Glória Lopes, Daiana Cardosa, Carla Janaína Lima, a Nelma Lúcia. Então, vamos lá, gente. Vamos lá, porque eu já demorei bastante, né? Então, gente, essa bonequinha já deixei lá o risco, viu? Na minha página lá do Facebook. E na boneca da Cristina Fontes, Cristina Pintura em Tecidos e Crochê, já deixei lá, tá? Só vocês irem lá e pegarem, tá bom? Essa bonequinha eu adaptei ela, coloquei o chapéuzinho. E agora, conforme eu for pintando, eu vou falando pra vocês, tá bom? As cores de tinta que eu vou usar. Vocês gostam de live ao vivo assim? Pra vocês é legal? Tá carregando, vê aí. Hã? Vê se tá carregando o notebook. O notebook é onde que vem? Olha, gente, eu nem sei mexer no notebook direito, tá? Tá, tá carregando. O celular, depois você precisa botar ele pra carregar também, senão vai acabar a bateria. Então, gente, o que eu vou fazer aqui? Eu vou usar o amarelo pele, tá bom? No rosto dela. A irmã dela morou há muito tempo aqui perto do Parque dos Pássaros. É mesmo, Fabiana? Eu moro aqui no Vila Rosa, você conhece? De lado aqui, né? Nossa, minha vizinha, Parque dos Pássaros, é minha vizinha aqui. Olha só que legal, gente. É uma boa. Agora eu moro ali, né? Obrigado, gente. Olha quanta gente. A Bahia tá sempre aí, né? O pessoal do Nordeste, Norte aí, tá sempre aí. Muito legal, gente. Muito bacana mesmo. Então, gente, ó, os pincel, como sempre, eu não tenho como mostrar pra vocês, porque... Ó, quer dizer, mostrar. Falar o numeração, né? Porque eles não têm número, ó. Conforme eu vou usando, vai lavando, ele vai perdendo a numeração. Mas eu já fiz resenha aí pra vocês, viu, gente? Aí no canal, tá bom? É só vocês entrar e ver. Vocês vão reparar que a minha unha está horrível. Tô mexendo aqui em casa, gente. Tá uma bagunça. Vocês não têm ideia, não têm tempo nem pra fazer unha pra nada. Então, vamos usar aqui o amarelo pele. E a gente já vai começar a pintar, ó. Eu vou preencher todinho o rosto dela, que não vai ter edição, né? Vai demorar essa live. Vocês vão ficar comigo aqui? Vocês vão perder a novela? Hoje vocês vão perder a novela? Ah, é? Fala aí pra mim. Quem é que nem eu, que não tem televisão? Aqui em casa não tem televisão, gente. Só tem o celular e o notebook aí. Pra mim poder tá assistindo meus filmes, né? Séries. Ver no YouTube que eu gosto. Mas eu não tenho TV, não. Nem sei o que é novela já há muitos anos, gente. Há muitos anos que eu não sei o que é assistir novela. Vocês já arriscaram pano com a menina? Ó, aqui a gente não pinta, tá? Porque isso aqui é trança, tá bom? Vou ensinar pra vocês do jeito que eu pinto as tranças. Cada uma tem um jeitinho de pintar, né? E eu tenho o meu. Cada menina aí que ensina tem um jeitinho dela, né? E eu tenho o meu. E cada uma aprende de um jeito. Então, vamos lá. Eu sempre passo a tinta todinha no rosto. Porque enquanto o rosto vai secando, Eu vou fazendo o cabelinho, vou fazendo outros detalhes, né? Minha mão não tá na frente, não, né? Tá dando pra ver? Porque depois eu volto aqui e vou fazendo o rostinho da menina. Vou pintando os detalhezinhos. Então, vamos de amarelo pele. Tá uma chuva, gente. Tem uma ventania hoje. O Bernardo. Diz que por São Paulo todo aí tá chovendo. Quem é de São Paulo aí tá tendo chuva aí também? Quem é aí mais pra São Paulo, né? Porque eu moro mais aqui numa região do... Eu moro no ABC, paulista, né? Então, aqui tá chovendo bastante, gente. Esse barulhinho de chuva dá um sono, né? Se eu for deitar e dormir tudo que eu tenho pra dormir, gente, eu entro em coma. Porque eu ando muito cansada. Eu tô numa correria muito grande. Esses dias não consegui gravar vídeo pra vocês. Aqui é o cabelinho dela, tá? Eu não consegui gravar vídeo pra vocês. Vai ver nos comentários aí, Lucas. E vai falar com a mãe. Pra mim poder tá respondendo. Vê ali também, ó. Porque, hã? Vai vendo lá também. Não, ah, Vivi. Não posso riscar, não tenho tempo. Graças a Deus, muito encomenda. Ah, que maravilha, né, Vivi? Quem mais tá pintando as bonecas aí e tá ganhando dinheiro já? Ó o Natal aí, gente. Tá dando pra ver a boneca toda, né? Tá. Natal vai entrar vídeo legal, igual o do Halloween. Ai, gente, nós estamos bolando aí. Vocês gostaram do vídeo da bruxa? Vocês gostaram da bruxa? O que vocês acharam da bruxa? A bruxa do bem, né? Essa é a bruxinha boazinha. É, não parecia não, hein? Não, olha o Lucas, ele é maldoso, gente. Vai embora lá pra sala, vai? E que vocês gostaram do vídeo da bruxa? Vai vir agora o vídeo da mamãe noel. Eu vou pintar mais uma mamãe noel pra vocês aqui no canal. Mais o que a gente tá vendo é mais uma surpresa pra vocês. Depois eu quero tá pintando uma boneca anos 60, sabe? Uma bonequinha antiga. Vou pintar a baianinha. Ih, é tanta japonesinha, gente. Deixa eu terminar as encomendas, aí eu vou ficar mais tranquila. Pra mim poder tá ensinando um monte de coisa, podendo fazer mais live com vocês. Dá pra montar uma de cada estilo dos estados, né? De lugar, né? Uma tomando chimarrão. Olha lá, gente, as ideias do Lucas, né? Vem o verão, gente. Eu tenho uma moreninha aí que eu vou pintar pra vocês. Ela tomando água de coco. Ela segurando água de coco. E aí eu vou tá pintando ela de roupinha curta, assim, de mini blusa lá, de bustiezinho, né? De biquininho. Pra mim tá pintando pra vocês. E, gente, não é porque eu vou montar os riscos pra mim tá vendendo que eu vou deixar de postar risco, tá? Vai ter risco de monte aí pra vocês tá pintando, viu? Não vou deixar de montar risco pro canal, não, tá? É que os riscos que eu vou vender, eles me ajudam também, viu? Eu preciso trabalhar, né, gente? Eu tenho minhas encomendas todas, mas... Os riscos vão ajudar também. Todo mundo falando da bruxinha aí que amou a bruxinha. Gostaram da bruxinha, então, gente? Da bruxinha e da boneca. Ah, da bruxinha e da boneca, né? Não da bruxa Cristina, né? Brincando, você também. A bruxa Cristina. Mas ficou legal o vídeo, né? Produção do Lucas, né, gente? A Ana Beatriz falou. Pinta logo a Mamãe Noel pra dar tempo de fazer para o Natal. Ah, tá bom, gente. Nós vamos ver aqui o que a gente vai fazer. Porque, como eu falei, né, gente? Eu tô aqui com uma reforminha, uma pequena reforma na minha casa. E imagina, né? O pó, a bagunça que tá. E eu nessa correria. Boa noite. Fazendo encomendas. Então, geralmente a gente posta as bonecas que são de comemoração alguns dias antes pra vocês poderem pintar mesmo, né? Como foi o da bruxinha, né? Da Nossa Senhora Aparecida também. É. Então, a gente sempre tenta postar antes. Ó, gente, agora eu terminei com o amarelo pele e agora eu vou vir com o caramelo, tá bom? O vídeo ali no notebook parece que tá mais atrasado, né? Ele é atrasado, na verdade. Ele é atrasado, é? Sim. Ai, que engraçado, gente. Eu nunca pintei assim, viu? É a primeira vez que eu tô pintando, né? Ó, a Fátima Guerra falou. É. Faz uma Mãe Noel com trenó. Legal. Com trenó? Ela em pé com trenó do lado? É. Podemos ver. Podemos ver o que a gente pode fazer, né? A Margarete Gomes Nascimento. Boa noite, sou de Criciúma e gosto de ver você pintar. Parabéns. Obrigada, Margarete. Criciúma. Já estive em Joinville, que não foi? Foi. Foi Joinville, né? Nós fomos lá pra... Ilha do Mel. Ilha do Mel, lá no Paraná. Como é que chama lá? Paranaguá. Paranaguá. O ano retrasado. É. E nós fomos de lá, descemos aí pra Santa Catarina. Muito bom, hein? Eita, mas é bom demais, gente. Olha, gente, eu tô louca pra me terminar essas encomendas. E dar uma viagenzinha, viu? Mamãe, boa noite, Cristina. Sou apaixonada pela sua videoaula. Você está de parabéns. Seus trabalhos são lindos. Gente, desculpa que eu não tô conseguindo ler de todo mundo. Aí vai pegando aleatório, viu? Obrigado, gente, pelo carinho de vocês. E hoje, pela primeira vez, pintando ao vivo. Vou pintar. Se eu conseguir pintar tudo direitinho, vocês ficarem comigo aí, não forem assistir a novela, tá? Eu venho mais vezes pintar, viu, gente? É porque é uma parafernália que fica aqui na minha frente de tripé, de coisa aqui, de microfone. É uma bagunça pra montar, gente, que às vezes me dá até preguiça, viu? Porque depois o Lucas faz edição, né? Mas ao vivo, não. Ao vivo é mais fácil, né? Tá bem clarinho, né? Então dá luz, né? É, tem que dar, né? Tem coisa pra dar essa luz aqui, ó. Não, deixa assim. Deixa assim, senão eu não enxergo as... Ah, enxerga-se. Não enxerga. Uxi. Ficou bom? Ficou bom. O Lucas é mandão, gente. O que eu faço com ele, hein? O que eu faço com esse menino? Mandão, não. O mandão. Sou apaixonada... Pela sua videoaula. Você está de parabéns pelos seus trabalhos, que são maravilhosos. É a Tati Marcelino. Olha, que nome diferente. Eu prefiro a pintura do que a novela. Ivanil da Alves. É isso aí. Bem melhor, né? Ah, que maravilha. Tem mais conteúdo, né? Antigamente, né, gente? Eu assisti a novela naquela época do Rei do Gado, né? Época que as novelas, aquela do SBT Hermo 6, que as novelinhas gostosas, né? Teve aquela... Hã? Coloca o Lucas no exército. Não, não. Tô bem. Ele já foi dispensado. Já fui dispensado. Entrei no seminário, saí do seminário. É, vocês sabiam que o Lucas estava estudando pra ser padre, gente? Mas não deu certo, não. O Lucas ficou quatro anos. Hoje em dia eu namoro, tô feliz. Não era a vocação, né, gente? Não era a vocação do Lucas. Bem que eu queria um paroquinho, né, Mar? Oi, Cristina. Estou com ciúmes, não ganhei. Boa noite, Kiara. Cadê? Ah, Kiara, Geneco. Boa noite, meninas, pra todas vocês. Se eu for falar de todo mundo, ela não vai pintar a bonequinha hoje. Depois eu dou boa noite pra vocês, viu? Moro na cidade... Ó, Mari Rodrigues. Moro na cidade, General Salgado. Salgado, São Paulo. Olha, que diferente o nome. Salgado. E agora? Voltou. Voltou? Ela parou a live do nada. Voltou, meninas? Vê aí se voltou pra mim. Fala. Aí, tô filmando o teto. Olha lá que lindo o meu teto. Nossa. Voltou? Fazer o quê, né? Vai, gente? Tá certo agora? Voltou, voltou. Olha lá, tá muito longe, não tá muito longe? Tá a mesma coisa. Mudou, não. Na hora que parar, vocês fiquem tranquila que eu paro, não vou pintar, tá? Eu não pinto enquanto não voltar. Se precisar, eu corto a live. Aí, voltou. Tá todo mundo falando. Voltou. Então, tá bom. Prontinho. Vamos lá, gente. Vamos embora. Vamos que vamos em frente, que atrás vem gente. Como dizia minha mãe. Ó, agora eu vou usar o Siena Natural. Vocês estão vendo que eu tô usando umas tamponas grandes? É que eu uso, essas duas tintas, gente, eu uso aqueles potão de 250, tá? ML. Porque aqui não venço, gente. Eu não venço. É, ó. Já tô acabando um pote e já tem outro que eu comprei, ó. Esse daqui, o potão de 250 ML. Então, eu compro pote branco, né, compro o Siena Natural e compro amarelo pele. Porque eu não venço, gente, não venço mesmo de pintar. Então, vamos lá. Ó, aí, a Elizabeth Corseiro. Qual a cidade que vocês moram? São Bernardo do Campo, em São Paulo. Moro no bairro Vila Rosa. Bairro Vila Rosa. Moro em São Bernardo do Campo. E você, Elizabeth? Onde você mora? Ó, gente, agora eu e Siena Natural, tá? Vamos passar aqui no cabelinho dela. Esse risco é novo. Eu montei ela com um chapéuzinho. Eu nunca pintei ela com esse chapéu. Se vocês perceberem, já pintei esse chapéu aí no canal. Só que do outro lado. Daquela menininha... É, vamos dizer, a bonequinha camponesinha aí. Uma de amarelinha, né? Aí eu coloquei esse chapéuzinho nela, porque eu achei que ficou bem bonitinho. Ah, me digam aí, que cor que vocês querem que eu pinte o chapéu dela? Fala aí pra mim. Que cor que eu devo pintar o chapéuzinho dela? Essa boneca, gente, ela é pra vestido. Ui, olha o trovão, Jesus amado. Essa boneca é pra vestidinho, tá, gente? Tomara que não fique trovejando, né? Senão eu sou obrigada a desligar tudo. Tomara que não. Vou de metrovão, gente. O pessoal tá querendo que eu apareça. Não vai aparecer não, que eu tô de pijama, tô feio. Ele é tão lindo, gente. Olha a voz dele. Não deveria ser locutor. A Bárbara Viana falou, qual é o número do seu pincel? Ô Bárbara, meus pincéis não tem número. Eu já fiz resenha deles aí no canal, viu? Eu já fiz resenha deles aí no canal, mostrando a numeração. Então, geralmente eu não falo porque não tem número, ó. De tanto eu lavar, manusear, eles vão perdendo. Se a Tigre ou a Condor ou qualquer outra marca colocar a numeração aqui em cima, a gente não vai tocar tanto aqui em cima e o número fica, aí dá pra falar, né? Mas, eles colocam a numeração aqui embaixo. Então, é muito difícil do número aguentar. Ele apaga. Então, por isso que eu não falo. Mas eu já fiz resenha. Já fiz vídeos aí mostrando pra vocês, tá bom? Ó, aqui não se pinta, tá? Nem aqui, nem aqui. Só aqui onde eu tô pintando que ela está. De trancinha, gente. E o Lucas, ó, vai lá no meu Facebook. Não, não vai não. Tem fotos dele lá. Ó, a mulherada aqui tá falando. É. É uma variedade muito grande de cor, mas vermelho, verde o chapéu, pinta de azul, novembro azul, verde, pinta na cor laranja com as duas margaridas brancas. É. Aí a Bárbara falou, tá, obrigada por responder. Manda um monte de carinho, ó lá. Aham, olha, um monte de carinha apaixonadinha. Ô, gente, vamos ver que cor que eu vou pintar. Acho que de verde pistache ia ficar bonito, né? Pega lá pra mãe, Lucas, uma linha cor verde ali atrás da mãe. Pega lá pra mãe. Pega um verde aí. Isso aqui? É. Tira um. Ó, gente, o verde. O verde pistache ia ficar linda, né? Ó. Com essa bonequinha já vai ficar pronta a entrega, viu, gente? Quem quiser comprar ela já posso fazer pronta a entrega. Ó, linha ouro fino, tá? Eu uso linhas ouro fino. Procura pela ouro fino lá no meu Facebook. E o povo lá tá vendendo bastante linha. Essa é da grossa, tá, gente? Olha que cor linda. Vamos fazer de verde? O que vocês acham? Falaram aí do novembro azul, né? Novembro azul? É. Sabe o que é? É o quê? Exame de próstata? É, mas tem que fazer. Todo homem tem que fazer. As mulheres não ficam lá no médico fazendo exame, um monte de exame? Eu vou. Pois é, né? Todo ano eu vou fazer exame de mamografia. Olha o Lucas. Até lá vai ter outro psiquiatra. Ah, sei. Conheço alguém que falava assim também. Aí teve que fazer. Pois é, né? Então, não pode brincar com essas coisas não, né? Não, não. Tudo bem. Tem que fazer exames. Tem que fazer mesmo. Tem que fazer exames de próstata. Tirando as brincadeiras, tem que fazer. A mulher fazer mamografia. E outra não é só no mês de novembro não, gente. Tem que ir sempre, né? Eu vou todo ano fazer meus exames de prevenção. Não fico sem fazer, viu, gente? Não fico mesmo. Não fico. Porque é um perigo, né? A gente não pode se descuidar, viu? Vai ver nos comentários pra mãe. Voltou. Eu não mostro o teto é porque voltou. O celular fica parando. Pronto, gente. Voltou. O celular vai de vez em quando vai dar uma paradinha, viu, gente? Não se preocupe não que eu paro junto com ele pra gente continuar. Falando da Mabel, Mabel, ela fica deitada aqui comigo. Ela tem o espacinho dela aqui, o cantinho dela aqui do meu lado. E ela fica, ela tá dormindo ali, né, Mabel? Ela tá dormindo. E eu comprei uma impressora, gente. E eu deixei a impressora encolhidinha ali num canto pra não tirar a Mabel do canto dela. A Mabel tem prioridade aqui, né? A Mabel não pode ficar longe, não. É a minha mascotinha. A Mabel tem o tigrinho, tem o lince. Só que eles não ficam aqui, né? Pertinho aqui da mesa. Agora a Mabel não sai daqui de jeito nenhum. O tempo todo aqui comigo. Ó, vou ler os comentários aqui. Vamos lá. Tá. Então, verde, pistache, fica lindo. Verde ou azul? Boa noite, gosto dos seus vídeos. Que cor é essa que você está usando no cabelo da boneca? Siena natural. É, fica linda, Cris, com essa cor. Verde, vai ficar linda. Sou Marilsa, de General Salgado. Verde, gosto muito. É minha cor preferida. Então, pinta de verde mesmo. Então, o verde venceu, né? Então, eu vou pintar de verde e vocês vão comprar esse pano, né, gente? Maria Rosa Rosa, parabéns. Vai ficar de pronta entrega, hein? Suas bonecas são muito lindas. Obrigada. Eu pinto também e adoro pintura. Acho que vai ficar linda ela com chapéu roxo, com laço verde. Diferente. Chapéu roxo com laço verde. É, olha que cor bonita. Então, depois eu vou ver, gente, pra fazer de duas cores. Fica lindo, né? Eu já pintei marrom com rosa. Aliás, o rosa com marrom já pintei. Cinza, né? O cinza com azul, né? Acho que foi. Ficou muito bonito. Olha só o branco, tá, gente? Agora é o branco, ó. É o branco ali, gente. Olha ela. Olha o branco. Olha o branco aí, gente. Sônia Regina Marcondes Maciel. Boa noite. De qualquer cor que você pintar, fica bom. Você é demais. Obrigada. Quem que falou isso? A Sônia Regina Marcondes Maciel. Nossa, que nome comprido. Olha que nome de rainha. Marcondes. Regina Marcondes Maciel. Primeira. Desculpa a brincadeira, Sônia, mas que nome forte que você tem. Carla Janaína Lima. Eu sou de Parnaíba, Piauí. Um beijo pro Piauí. Piauí, não falei, gente? Norte e Nordeste, tá sempre aí, né? Rita. Que bacana. Afradique Taveira da Costa. Sua didática é mil. Obrigada. Fabiana, lindo ver vocês dois. Essa união maravilhosa. De vez em quando dá uns tapas na bunda dele. Aí, mãe. Deixa esse menino sem graça. Lucas Locutor. Vocês viram que voz de locutor que ele tem? Solange Lopes Santos Silva Lopes. Aplica um laço de crochê. Vai ficar lindo. Laço de crochê? Fica bonito mesmo, gente. Fica, bota até... Vocês podem fazer até uma florzinha de crochê pra por aqui, viu? Fica muito bonito também. Hilda Santos. Mabel é a supervisora. Ah, Mabel, ela tá aqui, gente. Ela tá deitada com a cabecinha olhando aqui pro notebook, mas tá de olho fechado. Ela tá com esse barulhinho da chuva aqui, gente. Dormindo. Gostoso, né? Não tem o que fazer. Fica dormindo. Só come e dorme, né? Maravilha. Hilda Santos, verde pistache. Posta foto da Mabel. Acredito que já tem algumas fotos da Mabel. A Mabel tem um monte de vídeo aí que ela aparece pulando no pano, né? A hora que eu tô pintando. Por isso que ela virou a mascote do canal. Porque toda vez que... Antes do Lucas começar a fazer as... Ó, agora vocês prestem atenção aqui, gente. Deixa eu só falar isso, né? Antes de eu começar o Lucas a fazer as edições pra mim, a Mabel, eu gravava sem edição. Gravava do celular aqui pro canal. E às vezes eu tava aqui sozinha em casa. E a Mabel, ela pulava em cima aqui e aparecia, né? A hora era pátria pra ela. Então, ela virou a mascotinha do canal, né? Mas agora ela tá dormindo ali, gente. Eu nem mexo muito, né? Porque se eu der corda agora pra ela, já viu, né? Ela é bagunceira, gente. Ela é muito bagunceira. Ela é bagunceira demais, demais. Ivanilda Alves, obrigada, querida. Hilda Santos, beijo pra Brasília. Beijo, Brasília. Neuza Santos, oi, Cristina. Boa noite, vai ficar linda. Ó, gente, agora eu vou fazer os cortes da trança. Como é que é feito os cortes? Ó, minha mão tá na frente. Deixa eu ver aqui, porque pediram pra tentar aproximar um pouco pra ver. Tá, vê aí. Deixa eu ver se eu consigo aqui, gente. Pera aí. É que o Lucas vai tentar. Deixa eu ver. Se parar, gente, não se preocupa que eu vou, tá? Quero começar a pintar, mas não tenho tábua de MDF. Eu posso substituir por outra coisa? Pode sim, viu, Bárbara? Pode sim. Essa tábua que eu tô usando é uma tábua de móvel. Eu comprei numa... Como é que chama? Marcenaria. E o rapaz, ela era uma tábua grande, ele me cortou em dois tamanhos. Ele dividiu no meio, né? E cortou a tábua. Pode sim, não precisa ser de MDF, não. Pode ser de outro tipo de tábua. Só que assim, Bárbara, procura ser uma tábua que ela não desfia. Que de repente, se você passar uma água, derrubar alguma coisa, essa parte aqui do lado da tábua, ela começa a se desfazer, né? E a tábua vai se inchando, sabe? Ela incha. Aí não é legal. Mas pode ser sim, uma tábua de móvel. Tem gente que pinta até em cima de vidro. Já falaram até placa de isopor. Eu nunca usei, né? Mas pode tentar assim, viu? Que maravilha! Não vejo a hora de voltar a fazer meus trabalhos artesanais. Obrigada, minha querida Dulce Santos. Ó, consegui dar o... Pronto, gente. Vamos lá cortar a trança? Esse é o jeito que eu pinto, tá bom? Tem muitas meninas que fazem diferente. Quando for pintar, você me avisa que eu tiro a... Então, eu faço assim, gente. Olha, eu vou cortando ela primeiro. Eu corto e puxo pra cima, tá? Depois vocês vão entender que eu vim com o marrom. Engraçado que no notebook a voz chega atrasada. Ó, aí você desce aqui e vai cortando ela. E puxa pra cima. 55 pessoas nos assistindo. E cadê o joinha? Ó, só tem 19 joinhas, gente. Ah! Cadê? Vai voltar? Voltou. Voltou? Vai ficar parando, não sei porquê. Ai, gente, tá parando. Não sei se é problema com o meu celular, tá bom? Falei brincando aqui, ó. Tá vendo? Aumentou o joinha! Então, vamos continuar. Vamos cortando aqui, ó. Esse é o jeitinho que eu faço a minha trança, tá? Vamos cortando. Cortando de lado e puxa pra cima, ó. Tem gente que faz diferente. Eu faço assim, tá? Dá o aspecto de trança mesmo, ó. Puxa. Pouquinho branco, não precisa ser muito branco. Pouquinho. Poliana Silva, boa noite. A Mabel tá assistindo, gente. Ela tá olhando de olho no que vocês estão falando aí. Olha lá, ela olhando, ó. Fátima Guerreira. Uso tábua de PVC, tubo de 250 milímetros. Tábua? Tubo? É. Nossa, eu nunca ouvi falar. Tábua de PVC, tubo. É. Ah, Fátima, eu nunca ouvi falar. Aqui, ó. Regina Berkovitz, é isso? Como sempre, são maravilhosas as suas pinturas. Beijo, Regina. Rio de Janeiro. Obrigada. Um beijo pro Rio. Tem minhas primas que moram no Rio. Poliana Silva, boa noite. Simone Teodoro, oi, boa noite. Vim correndo deixar meu joinha. Oba, obrigado, gente. Olha aí, 31 joinha. Elisete Desordi, boa noite. Amo suas bonequinhas. Obrigada, Elisete. Vamos cortar do outro lado? Ó, do outro lado, eu comecei desse lado assim. Então, desse lado aqui, eu vou começar pra cá também, ó. Parou? Ah, é o Lucas arco. É. Calma aí. Pera aí, que o Lucas já vai dar um jeito aí. Ainda não joguei o marrom, tá, gente? Depois eu vou vim com o marrom, vocês vão ver que vai ficar diferente, tá? Vai lá. Então, aqui, ó. Vamos cortar aqui. E puxa. Tá chovendo aí? Na cidade de vocês? Nilza Santos. Você vai colocar o risco na sua página? Já tá na página. Já tá. Já postei. Fátima Guerra. Essas... Tipo essas de cortar carne. Ah, tá bom. Ah, tá. Olha só que diferente, né? Na verdade, é criativo. Vocês são muito criativas, gente. Tem coisa que vocês falam que eu nem sabia. Simone Serqueira. Boa noite. Amo o seu trabalho. Estou pintando a Mamãe Noel. Olha aí. Pinta a Mamãe. Depois eu vou ensinar mais uma, viu, gente? Fátima Guerra. É lisinha e não desmancha. Olha. Onde que compra essa tábua? Veja aí. Se ela responde. Onde que compra? Gilvaneide Jacinto. Boa noite. Não está aparecendo. Não está aparecendo... O que não está aparecendo? Para a gente poder ajudar. O que não está aparecendo? Elisão. Não estou entendendo. A Diasa Hayer disse que ela usa... Oi, amiga. Usa a tampa do vidro do fogão, velho. Pensei na hora de limpar. Olha só. Pronto, gente. Voltou? Voltou? Voltou. Pode falar. Vende PVC por metro de dois milímetros. Olha só, Gilvaneide. Que legal. Não sabia, não. Em depósito de material de construção. É isso? Não vou ver, viu? Vocês estão pintando... Estão vendendo menina aí, gente? Vocês estão vendendo bonequinha? Estão vendendo bastante bonequinha? Coloca aí para mim. Fala aí para mim. Dulce Santos. Esqueci de dizer que sou daqui da Bahia. Eu também adoro pelo... Eu também adoro pelo trabalho e sei que faz com muito capricho. Olha só. Mais uma da Bahia. Eita, que a Bahia está sempre aí comigo, hein? Povo legal, bacana. Quero... Estou louca para conhecer o norte e o nordeste, viu, gente? Qualquer hora eu vou fazer um pacote para ir passear. Fabiana. Saí, entrei de novo por causa da chuva. Está caindo aqui. Aqui está parando toda hora, né, gente? Mas assim que parar de novo, eu espero. Não está muito longe, Lucas? Ah, é assim. Deixa eu voltar. Espera aí, tá, gente? Que o Lucas vai colocar um pouquinho mais perto para vocês... Quando cai o negócio... Vai longe, né? Espera aí, tá? Que agora eu vou tascar o marrom na menina. Aonde vende material para gráfica? Ah, tá, Givaneide. É mesmo? Olha só que legal. A Bruna, qual o preço? Bruna, do quê? Do pano? Isso. É do pano que você quer saber o preço? A Fátima Gal. Rapaz compra o tubo de PVC e prepara a tábua. Aqui está choveu em São Paulo. Mogi das Cruzes e está com trovão também. É, aqui em São Bernardo está chovendo. Sou do Rio Grande do Sul. A Mariana e Mari. Um beijo para o Rio Grande do Sul. Meu sobrinho mora aí também. Em Sorocaba também está chovendo. Fátima Guerra, R$80. O que é R$80, Fátima? Que eu já não lembro. A Bruna, sim, do pano pronto. O pano pronto custa R$25, gente. Com crochê, meu pano de prato. Tá? Por enquanto. Mais para frente eu já não sei, porque cada vez que eu vou, né, gente? Ó, vamos lá, tascar o marrom agora. Cada vez que eu vou comprar pano, gente, lá na Bressa, ele está a um preço. Então, eu vou me segurando, né? Para não aumentar muito. Mas vai chegar uma hora que não vai dar. E só a pintura é R$15. Só a pintura é R$15, gente. Ó, eu estou passando o marrom, tá? Fazendo o fundinho aí do pano. Ai, que chuva gostosa, gente. Tomar um suquinho, deitar ali, ou então um chazinho. Ai, tá bom pra dormir essa chuvinha. Gente, eu tenho tanto crochê pra fazer. Vocês também fazem o crochê das bonequinhas? Tem uns crochê pra fazer, as pinturas, tudo. Tá tudo atrasado. Ainda bem que eu tô conseguindo. Tô quase, quase terminando, gente, minhas encomendas, viu? Aí vou trabalhar só com pronta entrega. Olha lá. Maria Cândido. Oi, Cristina. Tudo bem? Tudo. Bárbara Viana. Aqui em Belém do Pará, tá muito calor. Eita, Belém do Pará, que lindo. Um beijo aí. Tá calor aí? Aqui também. Aqui tá calor, mas tá chovendo. Precisava, viu, gente? Tava um pó. Mais uma poeira. Eu teria ido a Vivi, a Vivi. Interrompida. Voltou. Ó, gente, voltou? Voltou. Ó, gente, sempre que cair a live, eu volto, tá? Não se preocupe que eu vou parar onde eu estava. O Lucas tava respondendo pra Vivi, né? Que aí amanhã vai sair o sol, Vivi. Então, vamos lá. Vamos continuar. Vai caindo e a gente volta. Vai caindo e a gente volta. E vão deixando joinha, gente. Quanto a gente tem na live aí? 57 pessoas já. Olha, só tem 39 joinhas, gente. Cadê o joinha? O joinha ajuda o canal. Gente, compartilha os vídeos. Vocês viram que nós já chegamos a 11 mil? Vamos chegar a 20 mil, hein, gente? Eu sou otimista, hein? Quero chegar a 20 mil. Eu vi um canal, eu acho que é JN. Tá caindo ruim, né, gente? Aí depois... Eu acho que é... Acho que é por causa da chuva, viu, gente? É a internet. É por causa da internet, tá? Mas vamos que vamos, né? Vamos lá, vamos pintar. Vamos lá. Ó, gente. Aqui, aonde tá o corte... Minha mão tá na frente, ixi. Tá caindo bastante por causa da chuva. Agora voltou. Ó lá, gente. Onde eu cortei com branco, eu vou embaixo, por baixo, e puxo o marrom, ó. Veja aí, Luca, se cai. Porque aí eu paro. Não, tô de olho. Nossa, tá chovendo muito, gente. Nossa. Não pode ligar os dados móveis, não? Hã? Os dados móveis talvez ajude. Você quer ligar? Então liga. Vamos ver se melhor. É, liga. Talvez seja Wi-Fi. Gente, vai dar uma caidinha. A gente vai ligar os dados móveis. Pera aí, gente, que ele vai ligar os dados móveis, tá, gente? Voltar, voltou. Todo mundo saiu da live. Saiu? Voltou. Quem é que tá na live? Todo mundo tá voltando aí. Voltou a live. Voltou? Uhum. Gente, voltou a live? Fala aí pra mim. Não vou embora, não, gente. Demora, mas eu volto. Tá todo mundo aí? Quem é que tá vendo? Fátima Guerra não volta. Agora voltou. Veja aí, gente. Bom, vou deixar assim. Veja lá o quartinho. Sim. Voltou, gente? Fala aí pra mim se voltou. É, hoje tá ruim a live. Não pensei que ia dar essa chuva, né? Senão deixava pra amanhã. Voltou? Então, eu vou continuar aqui. Então, vamos cortando a trança, ó. Tô cortando a trança. Parou, eu paro de novo, tá? Porque senão vocês vão perder, tá? Tá um pouquinho longe, gente, porque o Lucas foi lá ver a goteira no quarto dele. Que o pedreiro arrumou a telha, trocou a telha, gente. No mesmo lugar tá a goteira. A goteira me persegue. É terrível, é triste. Pedreiro arrumou, mas não tem jeito. Me livre da goteira. Aqui, gente, ó. Com o marrom, tá? Tô dando sombreado. Vocês viram que já vai dando o formato de trança, né? Se cair de novo, vocês esperam um pouquinho. Vai embora, não. Que eu volto, tá? Tá dando pra ver, né? Boa noite pra quem eu não falei boa noite ainda. Não tô conseguindo ver todos os comentários só, gente. Porque se eu parar pra ler os comentários, fica toda hora parando a live porque tá caindo. E aí a gente não termina a bonequinha, né? É porque tá chovendo, gente. Por isso que tá essa porcaria internet. Medo de cair de novo. Ela fica um chuviço na tela, né? Tem muito zoom, Giovaneide? Pera aí que o Lucas vai... Ô, Lucas! Arruma aqui pra mãe. Veja ali pra mãe que a Giovaneide falou que... A Giovaneide falou que tá muito zoom. Vocês escutaram, Mabel? Aí, tá miando aqui. Vê se assim tá melhor. Tá melhor assim? Vamos lá. Se não, para a live de novo. Elizabeth Colseiro. Qual o valor dessa boneca? Essa boneca custa R$25,00. Ela pronta já com o vestidinho. E só a pintura é R$15,00. Vocês estão conseguindo entender, gente? Depois vocês voltam à live, viu? Depois vocês voltam à live, assistem de novo. Aí, se não ficar... Eu vou assistir essa live depois. E se eu ver que não tá legal, eu faço outra bonequinha gravado pra vocês, tá bom? Eu gravo essa mesma boneca e eu deixo aí no canal. Né? Porque ela ficou tão bonitinha, o risco. Dá dó, né? Não ficar uma gravação legal. Vou limpar o pincel. Vocês estão conseguindo? Ô, Elizabeth, você quer comprar ela? Deixa o seu WhatsApp aí pra mim, que eu te adiciono, tá? Que essa menina vai ficar pronta e entrega. Como estavam me pedindo, né? Depois eu vou pintar a baianinha. Vou fazer um monte de bonequinha pra vocês. Então, gente, vocês me pediram pra fazer ela de verde pistada. O verde pistache, ele ganhou. A Gilvan... Aliás, quem é que tá me pedindo? A Elizabeth Colceiro. A Elizabeth, eu vou pintar ela de verde. Você gosta de verde? A Elizabeth quer comprar ela. Que cor que você quer que eu pinte ela? Eu vou pintar de verde pistache. Pode ser? Parou? Parou? Depois? Não, né? Não, não. Não, não. Tô arrumando aqui a tinta, gente. Pode ser verde. Pode, né? Vamos lá. Olha o sono da Mabel. Gente, que delícia. Onde você parou? Olha o sono da Mabel. Gente, que delícia. Onde você parou aqui? Hã? Fátima Guerra. Eu vou ler pelo computador ali. É. A Mabel tá falando. A Mabel tá deitada aqui, gente. Eu não consigo mostrar ela. Porque se eu mexer no celular, ele trava. Ela tá deitada aqui do meu lado, numa caminha. Olha que linda. Olha o barulhinho. Mostra com ela. Tá escutando o barulho da Mabel? É a minha picuquinha, ela, mãe. Uma coisa, minha Mabelzinha. Vamos lá. Verde pistache agora, gente. Vamos passar o verde pistache. 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 Como é que fala pistache? Pistache. Fala pistache. Fala. Pistache. Não pode falar nenhum. Se falar pistache é estranho. É estranho. Nada é contra, né, gente? Nada é contra. É brincadeira, viu, gente? Boa noite, amada Carolina Miranda. Boa noite, meninas. Quem é que tá mais aí na live? Cadê o povo? Tem 11 mil pessoas aí no canal. Cadê esse povo? Pessoal, uma pergunta pra vocês. Vocês gostariam de conhecer outros trabalhos de outras artesãs? Entrevista com artesãs? A gente tá pensando em trazer isso também no canal. Mas aí a gente precisa saber se vocês estão interessadas nisso também, né? Porque trazer conteúdo e não agradar, né? Ruim, né? É assim, gente. Porque são vídeos difíceis de se gravar. Precisa achar artesã. Isso, porque é assim, gente. Às vezes tem outras artesãs, né? Pessoas que mexem com outro tipo de artesanato. Nossa família tem um monte, gente. Né? Eu tenho a minha cunhada que ela faz artesanato. Ela mexe com festa, decoração de festa. A esposa do meu sobrinho, ela faz decoração também de festa. Só que de caixinhas, de embalagens. É muito lindo o trabalho delas. Tem a minha sobrinha que faz tapetes. E eu tenho a Silvia Alves, que ela não está aí. Mas ela faz também crochês. Ela faz um monte de coisa. Então, o que eu pensei, eu e o Lucas, né? Aliás, o Lucas que deu mais a ideia. De nós estarmos entrevistando, né? Outras artesãs, trazendo no canal. Contando suas histórias. Como começou no artesanato. Quais foram as suas dificuldades. Eu acho muito interessante isso, né? E também estava pensando, sei lá. De repente, de eu ir na casa de alguma de vocês que mora perto de mim, né? Tomar um café, comer um pedaço de bolo. Vai, eu e o Lucas, né? E aí? Vocês querem dar entrevista pra mim? Passar aqui no canal. O que vocês acham dessa ideia? Vocês gostariam? A Vivi tá falando. Legal saber o que as outras estão fazendo. Ó, a Nádia é da Bahia. Eu vou aí na Bahia? Ah, mas eu vou. Não tenho dúvida que eu vou. Terra boa, gente. Tem loucura pra conhecer, viu? Meu filho foi aí. Ah, foi aonde mesmo? Porto? Porto Seguro. Porto Seguro. Lá que foi, tem muitos lugares lá. Foi pra Alagoas. Foi em Porto Seguro. O Lucas também foi pra Alagoas. Amou Alagoas. Maceió. Maceió. Me deixaram louca pra conhecer, gente. Ai, Minas eu já fui. Sou louca por Minas. Rio de Janeiro é lindo. Ai, gente. Santa Catarina. Paraná. Ai, eu quero conhecer esse Brasil todo, viu? Se deixar. Ah, tá. Não quer aparecer, né, Vivi? Aí não é uma entrevista. Aí não é entrevista, né? Aí não dá. Gente, vamos lá. O que vocês acham da gente fazer entrevista com outras artesãs? É legal, viu, gente? Eu gosto disso, viu? Da gente saber, né? Sobre outros trabalhos também. Pra ter uma diversific... Como é que fala, Lucas? Uma diversificação de coisas. É isso? Diversidade. Uma diversidade de coisas. Tá certo? Diversificação, meu Deus. Diversificação. Nossa, que chique. Fala três vezes isso. Vai, fala três vezes. Vamos ver se consegue. Não, vai enrolar. Bem rápido. Diversificação, diversificação, diversificação. Não, vai enrolar essa vergonha. Não, não. Não, não. Não, não. Pronto de coisa aí no canal. Vai, falando na linguagem popular. Vai, tem um monte de coisa diferente no canal. Olá, Solange Lopes Santos. É. Sou de Cuiabá, faço crochê. Quero muito aprender a pintar também. Vamos pintar, Solange. Eu tô ensinando aí no canal. Tem um monte de bonecas. As bonecas estão tudo lá na minha página lá do Facebook. Bonecas da Cristina Fontes. Cristina Pintura em Tecidos e Crochê. Tem duas páginas lá. Fátima Azevedo. Boa noite, amiga. Que linda está ficando a boneca. Beijinhos de Portugal. Ah, Portugal. Que lindo. Beijo. Beijo, 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 Fátima. Que delícia. Eu tenho loucura pra ir pra Fátima. Que delícia, gente. Eu tenho um amigo que mora em Lisboa. Meu filho. Eu tô convidando pra lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos. Leva a mãe também? Vamos lá. Você paga a minha passagem. Eu vou. Vamos. É mesmo? Eu vou. Oxe, vamos lá. Já tô lá. Gente, eu vou usar agora o verde pinheiro. Meu filho, ele acabou de vir o mais velho da Alemanha, gente. Ele estava trabalhando na Alemanha. Gente, que delícia, né? Que a Europa, cada lugar bonito que ele conheceu, gente. É maravilhoso, viu? Lindo mesmo. Aí fora também tem muita coisa bonita pra gente ver. Portugal também. Um lugar lindo, né? Um país maravilhoso, né? Olha aí o pessoal falando. Ai, que delícia. Já amei o convite. Eu sou Helena de Salvador. Seria ótimo. Amo artesanato. Não me convide duas vezes. Cris, eu amo a maneira que você ensina. Muito obrigada. Eu sou do estado do Rio de Janeiro. Um beijo pro Rio. Tenho parentes aí no Rio. Ai, Angra dos Reis. Oh, delícia. Paraty. Tô louca pra ir, viu? De novo. Já fui duas vezes pra Paraty. Eu quero voltar. Gente, Paraty é lindo. 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 Ah, a Bruna. A Bruna aí. É. Se pagar minha passagem. Você que tinha que pagar pra sua mãe. Isto, Bruna. Gostei. 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 Tá vendo, Lucas? Gostei. Você não gostou, né? Tá vendo? Viu? Já deu um celular já de Natal pra ela. Olha lá. Ele deu o celular. Agora ele vai falar disso até o ano de 2030. Até... Que nem a bolinha que você deu pro Felipe, né? Deu uma bolinha pro Felipe fazer exercício? Pra ficar apertando a bolinha? É. Ele fala, Felipe, já te dei a bolinha de presente? Já faz quantos anos? Uns 10 anos já, né? Espera aí. O Lucas é bonzinho, gente. Agora eu quero passear de avião. Nunca andei de avião. Eu quero andar de avião. O Felipe já tá cansado de andar de avião. O Lucas já passeou de avião. Só a mãe que não. E aí eu vou, gente. A hora que der, fazer um pacote aí. Eu nem que for sozinha. Eu vou embora. Ah, o Zenir. A o Zenir voltou. Voltou. A Nádia. Eu amo artesanato. Sou de Salvador. É. Nossa. Salvador tá em peso, né? Que lindo. A Viana e a Bruna dando risada. Vocês só riem de mim, né? A Darcy Piccoli Piccoli. Oi, Cris. A Darcy Piccoli Piccoli tá aí. Tá sempre comigo, né? Darcy tá sempre comigo aí também. Me ajude. Não consigo picotar o pincel. Ai, gente. Esse pincel. Eita, nós. É gostoso andar de avião, gente. Vocês me deixam com vontade. Tô louca pra andar. Eu vou picotar outro pincel depois aqui no canal, viu? É, eu vou picotar na live. É, eu vou picotar na live. Eu vou tirando as dúvidas de vocês. É difícil mesmo, né? Porque... É difícil, gente. Nem pra mim, às vezes, fica direitinho o pincel, viu? Às vezes, não fica direitinho o que eu gosto. Aí, devagarzinho, a gente vai picotando daqui, picota dali e ele fica legal. Que verde é esse do sombreado? Esse é o verde pinheiro. Verde pinheiro. Verde é pinheiro. Darcy Piccoli Piccoli, te admiro muito, Cris. Obrigado, Darcy. E a gente te admira muito também. Pois é. Sempre tá aí na live. É, então. A Ana também tá sempre na live. Que verde é esse, Geralda. A Viana também. A Vivi também. A Vivi também. Ah, nunca ouvida, Geralda. Nunca ouvida. Pra Minas? Eu vou já. Pega minha mala, Lucas. Vai embora, então. Vou. Vou embora. Tchau, gente. Eu tô indo pra Minas. Gente, eu amo Minas. Ações, Varginha e Santomé das Letras. Ai, que lindo. Gente, quem puder vai conhecer Santomé das Letras. Olá, sou mexicana. Muito bonito trabalho. Olá, sou mexicana. Agora vai ter que falar em mexicana. Muito trabalho. Que linda, Zuma. Um beijo pro México, Zuma. Meu filho foi aí pro México. Esse ano ele amou. O povo é maravilhoso. Hospitaleiro. Lindo, lindo, lindo. Vocês são maravilhosos, viu? Vocês, mexicanos, vocês são uma graça de gente. Vocês são maravilhosos. Deus abençoe o povo mexicano. Meu filho foi muito bem tratado. Meu filho, olha, ficou encantado com vocês. E ele vai voltar. Eu acho que esse ano aqui, provavelmente, ele volta de novo pro México. E ele não vê a hora de ir, viu? Que povo lindo. Parabéns, viu, Zuma? Que bacana. Gostei mesmo. Ele fala tudo isso aí agora na língua dela. Se fosse o Felipe... Ó, se o Felipe chegar aqui e eu ainda estiver na live, que o Lucas abre o portão, ele vai falar em castelhano com vocês, tá bom? Tá, Zuma? Se o meu filho chegar, o que trabalha... É, que trabalha, ó... Que foi pro México, que trabalha no México e foi trabalhar no México. O Lucas também trabalha, gente. Eu dou, mãezinha. O meu filho, ele tá na academia agora. Então, se ele vier, ele sabe falar em espanhol, sabe falar inglês. Então, eu vou pedir pra ele falar com você. Ah, mas você também sabe. Você tá tímida. Ai, eu não. Não sei falar nada, não. Eu sou filha de... Olha lá, Google Tradutor. Eu sou neta de espanhol, gente. Sei falar medias, medias a mussarela, né? Espanhol. Ah, mas não sei falar muita coisa, não. Já pensou falar alguma besteira aqui? É. Tá melhor ficar no brasileiro, meu. Não, fica aqui no... Brasileiro, não. No português, né? É. Tem o português de Portugal, né? Tem o brasileiro. Tem o português de Portugal, né, Fátima? Pode deixar, viu, Zuma? Se ele chegar aqui agora, e já tá pra chegar... Olha lá os comentários. Vamos ler, olha lá. Fala pra ele falar com você em castelhano, que ele sabe. Vai lá. Vai subindo que eu não... Ah, alguns... A gente perdeu os comentários lá em cima. Deixa eu ver. Se consigo voltar. Deixa aí. Deixa aí que eu vou pintando aqui, gente. Que eu não tô conseguindo ler o comentário de todo mundo. Porque se não a tinta seca, eu não consigo dar o sombreado, viu? Não. Agora parou de cair, né? A chuva diminuiu. Maravilha. Você... Ah, então é por isso. Era eu, eu acho. Era o Lucas, viu, gente? Dá bronca no Lucas. Era ele que tá causando aqui. Que cabacinho, viu? É. Cabeçudo. Olha lá, gente. É verde pinheiro que eu tô passando, viu? Ah. Ah, porque aqui a gente já leu, Lucas. É, ali já leu. Google Tradutor. Mas tem que usar o Google Tradutor. Mas deixa lá embaixo, né? Tá lá embaixo. Tá lá embaixo? É, o Google Tradutor. Mas como é que eu vou traduzir agora pra falar? Depois, na hora que o Felipe chegar, ele fala um buenas noches aí pra todo mundo, que é do México, da Argentina, da Colômbia. O meu filho foi pra Colômbia também, né? Foi pro México, Colômbia. Agora veio da Alemanha. Então, o bichinho tá viajando, né? Descobridor do 7 mares. Descobridor do 7 mares, o Felipe. Toma água. Tá bom. Eu preciso beber água também, né? Que eu falo mais que a mãe é da cobra, né? Estão gostando da menininha? Fala aí pra mim. Cadê o joinha, gente? Só tem 56 joinha aí. Vamos aumentar esse joinha aí, gente? Ó, vou usar o branquinho agora, tá bom? Ó, Mabel! Ó, Mabel passando aqui. Pera aí, Mabel. Sai daí. Quase que ela pisa no notebook e derruba tudo, gente. Não tô falando que a Mabel entrou metida às vezes? A Mabel me deixa doida. Só foi o Lucas ir pra lá, foi atrás, correndo. Aí ela passa aqui, né? Como se nada estivesse acontecendo. Tá nem aí. Mabel não tá nem aí pra nada. A casa cai e ela passa por cima ainda. Não, comer chocolate fazendo live não dá, né? Pintando. Mas deixa chocolate aí pra mãe. Vai comer tudo, hein? Vocês gostam de chocolate? Gente, eu sou chocólatra. Ó, tô usando branco, viu? Gente, eu sou doente por chocolate. Aí meu filho trouxe chocolate lá de... Suíço lá, dos Alpes suíços lá que ele foi, lá da Áustria. Foi na República Tcheca. Foi lá no Menino Jesus de Praga. Me trouxe o menininho. Jesus também de lá. Olha, ele foi pra cada lugar lindo lá. Lindo, lindo, lindo. Cada foto, gente. Cada lugar bonito. Ó, olha a Mabel passando aqui. Mas é demais, né? É que não mostra ela. Ela passou por cima do meu notebook aqui, ó. Mostrou as patinhas. Mostrou as patinhas dela? Mostrou as patinhas. É uma sem vergonha mesmo, né? Vai pra mim, mas continua travando pra nós. Tá travando? Tá travando, gente? Fala aí. Vai pra Minas, mas continua travando pra nós. Tá travando? Veja aí se tá travando, gente. Porque pra mim tá normal. Fala aí pra mim, gente. Tá travando? A Roselaine Mello também tá sempre na live com a gente. Também, né? Ah, então tá bom. Então tá normal. Então era o Lucas, viu? Tá mexendo aqui, fazendo potioteira. A Senira também tá sempre na live. É, a Senira. Ah, Senira. A Senira já comprou de mim, né, Senira? A Senira é minha cliente, gente. A Senira já comprou de mim, já. Cris, eu comprei a Zinha da Orofino. Por indicação, suas cores são maravilhosas. O bonequinho está linda. Obrigada, Liliana. E aí? Você gostou da linha? Eu amo essa linha da Orofino. Ai, eu gosto mesmo, gente. Ó, aqui é branco que eu tô passando. Gente, eu vou passar o branco todinho aqui por cima da florzinha. Porque aqui eu vou usar tinta puff, tá? Então não tem problema passar aqui, ó. Eu amo essa linha Orofino. Depois que eu passei a usar ela, não compro de outra marca, não. A não ser que eu vou lá na Bressa e lá esteja em promoção. Alguma outra linha de outra marca. Aí eu compro. Mas se não, gente, eu só compro Orofino, viu? Sim, a Neuma também. Hã? Tá sempre aí nas lives. Sim. Ah, gosta de chocolate também, né? A Vivi. Ai, gente, eu amo chocolate. Até que deu uma parada, viu? Porque eu tinha que comer chocolate toda semana. Toda semana. Agora, tô comendo chocolate que meu filho trouxe pra mim, né? Era todo dia, né? Ai, se não, se deixar, gente, é todo dia. Se deixar, não. Mesmo se não deixar, você pode mesmo. Ah, Luca. Olha, olha esse menino, gente. Fazer minha caveira. Oi, Cristina, tudo bem? Eu sou mãe do Eric. Eu te admiro muito. Beijos. Obrigada. Mãe do Eric, qual é seu nome? É a mãe do Eric. É a mãe do Eric, mas ela tem nome, né? Tem. Então. Que horas são? Não sei. Deixa eu ver. Vê aí, pera aqui. Oito e meia. Oito e meia? Então tá, porque já estamos quase terminando a menininha, né? É oito e meia? Ali tá nove e meia, ó lá. É nove e meia? Então teu relógio tá errado. Ou ali tá no horário de verão, que não existe. Ah, é verdade. Notebook acho que ficou no horário de verão, né? É. Olha, gente, tô sendo enganada pelo meu notebook aqui, ó. No horário de verão. Pessoal, a luz tá boa aí. Eu tô vendo que na live ali tá... Tá piscando. Tá piscando. Não sei se é só no nosso computador. Acho que tá mesmo. Deixa eu consertar isso aí. Tá bom aí pra vocês, gente? Vocês estão conseguindo ver? Tá bom. Agora eu acho que tá bem. Não quero aparecer, não. Ele é tão lindo, gente. É, mamãe coruja só... Ai, meu Deus. Meus filhos são lindos, gente. Mamãe coruja fala que... Todos... Mas eles são lindos. Todos tem esses bonitos. Não, eles são lindos, lindos. Felipe e o Lucas são lindos. E olha a voz desse menino. Não era pra ele tá... Ó, pra ele trabalhar numa rádio, então, pra ele fazer... É... É... Está ótimo, está ótimo. Tá muito boa. Fazer locução. Tem uma voz bonita. O vídeo tá ótimo. Adorei a boneca vermelha. Ficaria muito lindo. Eu adoro vermelho. Vermelho também, né, gente? Rosa. Eu tava em dúvida. Aqui ainda... Vocês querem que eu ponha uma garidinha aqui em cima no verde? Ou deixa sem? Fala aí pra mim. Tô passando mais grande. Pessoal, dá dicas de vídeo também, de bonequinhas. Que a gente pode estar pintando. É. O que vocês querem ver mais aqui no canal? A gente pode estar... Gente não, né? Minha mãe que cria as bonecas, eu que dou as ideias. Mas bonequinha temática... É, tem bonecas que eu encontro na internet, como eu já falei. E a maioria a gente adapta, né? Não é eu que crio, não. É adaptação, né? Minha mãe que adapta as bonecas. Dá pra fazer umas bonecas temáticas também. Vai que você quer presentear alguém. Aí dá pra... Já pensou a boneca vestida de... Com uma camisa do... Da Mulher Maravilha. É. Que legal o que seria? Eu vou fazer boneca de óculos, né? Acho que eu não pintei nenhuma com óculos ainda aí. Vou fazer a japonesinha. Moreninha tem bastante, mas eu vou pintar mais que eu sou louca pelas moreninhas, né? Sou apaixonada pelas moreninhas, gente. Eu amo de paixão as mulatinhas. Ai, como eu gosto dessas bonecas mulatinhas, gente. Eu vou pintar uma que tá segurando um coco. De biquininho. Coisa mais fofa. Vou usar os fins agora, tá, gente? Cadê o risco dessa boneca aqui? Deixa eu acompanhar. Ah, tá aqui. Porque o branco passa por cima assim e a gente quase não vê, né? A Darcy Piccoli falou... Cris queria pintar a japonesinha. Ah, eu vou pintar. Atelier Lia Silvério. Tá certo? Eu tô longe pra mim. Ah, de São José do Rio Preto. Aí é quente, não é, Lia? São José do Rio Preto. É quente, hein? Deixa eu pôr aqui o papel aqui, ó. Pra mim ver o risco aqui. Peraí. Pinta uma boneca que represente a consciência negra. Ah, eu já pintei, ó, Viviane, bastante boneca moreninha, boneca negra, né? E eu sou apaixonada por elas, né? Então, as moreninhas, é pra mostrar que também tem boneca moreninha. E as pessoas, às vezes, só querem as bonecas loirinhas, hein, não? Dá pra pintar uma com aqueles vestidão baiano, branco, sabe? Bonita. Dá pra fazê-las com aqueles turbante, né? Sim. Boa ideia, viu, Sandra? Dá pra... Quem foi que falou? A Viviane, não. É a Viviane Conceição. Isso, Viviane Conceição. Dá pra fazer uma boneca com turbante, tipo aquelas turbante colorido. Fica lindo, né? Vou fazer a baiana, vou criar, vamos criar. Vai dando ideia aí, gente, pra mim, que tudo que eu fizer aqui vai ser pra vocês. Olha, eu me perdi aqui no risco. Peraí, vamos lá. Eita. É porque eu passei muito branco, né? E o risco se perdeu aqui embaixo. É a primeira vez... Eu pensei passando de branco ali. É a primeira vez que eu tô pintando, né? Pintando tudo. É, mas é que... Você já tá ficando meio veinha, ceguinha, aí você... Olha, gente, eu vou bater nesse menino. Eu vou bater nesse menino aí. Olha lá, olha lá. Hã? É... A Sandra Gomes, queria aprender a pintar. Só assistir os vídeos, mulher. Você consegue. Tem um monte de boneca. Eu tô ficando com o sol. Todo mundo consegue, viu? Gente, um monte de boneca aí que eu já ensinei no canal. Tem mais de cem vídeos que eu tava vendo, viu? Tem bem mais. Tem bem mais. Às vezes eu me confundo. Eu falo, será que eu já pintei essa boneca? Será que eu não pintei ainda? Mas vai entrar aí no canal onde tá escrito Cristina Pintura em Tecidos e Crochê. E vai onde sai vídeos. E aí você vai ver lá um monte de vídeo. E quando eu for passear, gente, em algum lugar, assim, bem legal, um parque, algum lugar, eu vou levar vocês comigo, viu? Vocês vão passear comigo. Fazer live de lá, pra gente conversar, né? Aquele Elia Silvério, muito quente lá. São José do Rio Preto? Uhum. Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, é tudo bem quente mesmo. Já ouvi falar que é muito quente. Quem mais? A da Natalina. Quem? A apelida Elia Silvério. Faça tema de Natal com gorrinho. Já fiz, viu, Lia? Já fiz aí no canal. Tem duas. Tem uma moreninha, de Mamãe Noel, e tem uma outra Mamãe Noel loirinha. Dá uma olhadinha aí. Mas eu vou pintar. Antes do Natal, eu vou pintar mais uma, viu? Antes do Natal, eu vou pintar outra. Deixa eu olhar aqui no risco. Antes do Natal, eu vou pintar outra bonequinha. Tá dando pra vocês entenderem o que eu tô fazendo aqui, gente? O lacinho. Tô pintando o laço, viu? Depois aqui no meio, aqui, ó, vai a florzinha. Aqui vai o cinza. E a chuva. E a chuva. Não choveu esses dias aí, hoje. Tô duro, gente. Aqui o pedreiro mexeu nas telhas todinha. Ela trocou telha. Essa goteira, ela me acompanha desde a época que a minha mãe morava aqui ainda, hein? Desde que eu era pequena. E aí, chamei o pedreiro pra vir dar uma olhada, né? E ele trocou as telhas. E tá chovendo dentro do quarto dos meninos. Eu ainda ia comprar uma estante pra eles porem livros naquele canto. Olha, ainda bem que eu não comprei. Já pensou? Ia molhar tudo. Parou? Não, né? Não. Agora não vai mais parar. Ai, ai. Esse tecido parece ser muito bom mesmo. Esse aqui, Geralda, é Geralda Ribeiro. Esse aqui é o da Santa Margarida. É a Santa Margarida que eu uso. É muito bom. Compro lá na Rua Bresser e na Moca. Ele é ótimo, viu? Lá tem um monte de loja. Mas eu compro na Sacaria. Qual que é a Sacaria mesmo, Lucas? A FB? Só não sei. Acho que é a FB, se não me engano, o nome da Sacaria. Pronto. Aqui no meinho vai ser a Florzinha. Agora falta o branco aqui que também vai tinta puff. Vocês querem que eu coloque Florzinha no chapéu? Acho que não, né, gente? Vai ficar muita coisa, né? Vai ficar muita coisa. Eu queria a boneca com os morangos no chapéu. Ah, tá, Sandra. Aquela que eu já mostrei. Depois eu pinto ela. Olha, gente. Tem centenas de bonecas, viu? Tem boneca que às vezes eu fico... Ai, qual que eu vou pintar? Qual que eu pinto? Eu sabe, é muita boneca. Vou passar o branco aqui, tá bom? E o Dete Lima. Oi, cheguei. Olá. E o Dete Lima. Boneca dançando frevo. Olha aí. Boa ideia. Só não vai me pedir pra eu dançar frevo, né? Mas se for pintar, vai ter que dançar. Se for pintar, vai ter que dançar. Com os dicos de papagaio que eu tenho. Tô fazendo acupuntura, RPG, você imagina as duas, né? Fazer os papagaio cantar tudo. Já pensou a mãe dançando frevo? Ah, só vou dançar frevo se eu for lá pra Bahia. Onde que é? É em Pernambuco ou é Bahia que se dança o frevo? Onde que é, gente? É em Recife? Onde que é? Recife, é em Pernambuco. Onde que é, gente, que dança o frevo? Fala aí pra mim. Dançar frevo, se eu dançar, gente, eu vou pro hospital. É em Pernambuco. É em Pernambuco? Ai, que delícia. Então vamos lá pra Pernambuco, Lucas? Aí a mãe dança. Você leva a mãe pra lá? Não precisa ir lá. Não, só vou. Eu só vou dançar frevo se for pra ir pra Pernambuco. Se não for pra Pernambuco, eu não vou dançar aqui, não. Mas vai ter que dançar aqui agora. Não, vou dançar nada. Quem é que quer ver a Cristina dançar? Ah, vou. Frevo. Já pensou? Já viram você de bruxinha? Ah, de bruxa tudo bem. A bruxa não dançou. A bruxa só... A sua roupa diária. A vassoura, gente. É muito engraçado. Porque a bruxinha apareceu aqui em casa, né? Aquela bruxinha. E sumiu a minha vassoura de verdade. Eu não sei onde foi parar a minha vassoura, gente. Aí o pedreiro perguntou, cadê a vassoura? Voltou. Voltou? Começou de novo, né, Caí? Voltou, gente? Fala oi pra mim. Voltou, voltou. Voltou, né? Voltou. Deixa eu dar um zoom. Aí. Estou conversando com vocês e pintando a menininha. Vocês estão gostando da live? Venha dançar frevo no galo da madrugada. Eita, nós que vou mesmo, Ana Beatriz. Eita. Vai fazer os bicos de papagaio tudo cantar. Vai fazer um... Um coral. Um coral. Nossa senhora, já pensou? Entrou. Voltou. Voltou, gente? Voltou? Voltou. Vocês estão me ouvindo? Olá, meu nome é o Carlos. Estou no meu esposo. Ah, tá. Falei. Deixa eu ler primeiro, porque senão às vezes alguém escrevendo alguma besteira. Olá, meu nome é Cristina. Estou no YouTube do meu esposo. Acho que poderia pôr umas bolinhas brancas no chapéu. É, ficaria legal também. Não fica muita informação? Ah, Cristina me achará. Ah, falou nada das princesas. Quais princesas, Viviane? Porque tem as princesas Disney, né? Podemos pintar as princesas Disney também. Estou gostando mesmo da live. Vocês estão gostando da live? Vocês querem mais live? Vocês querem que eu faça mais live pra vocês? O chato é que fica caindo, né? Ó, agora eu vou usar o cinza lunar. Eu passei o branco aqui. Ah, as princesas Disney, gente. Vamos pintar, né? Vamos ver. O ano que vem, que eu vou estar sem encomenda, que eu vou trabalhar com pronta entrega. Podemos trabalhar também, fazendo outras coisas. Eu tenho umas fraldas pra mim pintar, né? Posso estar pintando as fraldinhas pra vocês. Vou pintar assim, Viviane. Pode deixar. Vou pintar. Tem muita ideia, né, gente? Tem muita coisa linda. Eu fui lá na Bresser, gente, e aí, conforme a gente tá chegando lá, eu vi uma lojinha. Eu tava de carro, né? Que meu filho me levou. E aí, não deu pra mim parar, né? Mas, eu vi umas mini, né? Umas mini de sainha de crochê, gente. Eu fiquei apaixonada. Que coisa mais linda as mini. E tá lindo. Tem um monte de mini salva pra pintar. A pergunta também é qual o horário que vocês preferem as lives? Se é de manhã, de tarde, de noite? Qual o melhor horário? E aí, vocês veem o horário, gente, que durante o dia eu tô em reforma aqui em casa, né? Aí, vai ter barulho. A tarde, a Vivi. De tarde, né? Aí, é melhor a tarde, gente, quando terminar as obras, então. E o Lucas não tá, né? A noite, ele estuda. Hoje eu não fui por causa da chuva. Hoje tá chovendo muito, é por isso que ele não foi. Porque aqui em São Bernardo, nosso medo... Vira a Veneza. É, nosso medo aqui é porque alaga tudo, né? Fizeram um piscinão lá no centro, lá de São Bernardo, e a gente ainda não sabe se aquele negócio vai funcionar, né? Mas, em dia das dúvidas, é melhor não arriscar até ter certeza, né? Ó, gente, eu vou por aqui, ó, com a tinta puff. Todo mundo falando à noite. Atrapalha, né, esse negócio de cair. É. Voltou? Voltou. Ó, gente, aqui nós estamos caindo e levantando, igual na vida, né? Cai e levanta, cai e levanta, cai e levanta. Ó, vou fazer a florzinha de puff, tá? A tinta puff. Cuidado com a tinta puff, que a tinta puff ela faz poteteira. Tá? Se você não apertar ela, o bico dela, com muita força, o que que acontece? Ela explode, viu? Já perdi um caminho de mesa por causa disso. Explodiu no pano, sujou toda a cara da boneca, eu tive que, né, deixar pra lá. Ó, vou fazer as bolotas aqui da margaridinha. Depois que ela seca, gente, ó, bem gordinha, tá? Ó lá, tá vendo? Ó, tem que tomar cuidado, senão ela explode. Aí eu conserto com o pincel. Tá? Põe bem delicado pra não acontecer isso, não invadir a outra cor. Mas não tem problema, não. É só fazer isso aqui, ó. Você pega um pincel e você tira aí essa parte aqui, ó, tá? Dá uma limpadinha aqui, ó. Dá uma limpada. Isso aqui pode acontecer mesmo, de unir, né? Uma na outra. Porque a hora que você puffa, ela fica toda bonitinha, né? Fica bem legal. E agora falta pintar o rosto e os lacinhos. Nós já estamos terminando a live, tá? Não vou poder me aprofundar muito, né, gente? Porque tá caindo toda hora. Muita gente trabalha melhor à noite, mais tranquilo. À noite o Lucas não tá. Porque ele estuda, né? Aí você vai ter que aprender a fazer. A live solo, só solo. Aí, ó, como fala em espanhol. Não, não fala em espanhol. Aí, falar em espanhol fica de olho no Felipe, se ele não avisa que tá chegando, hein? Vai ficar pra fora. Não, não vou deixar o menino pra fora, né? Vai ficar pra fora. Tá. Não é ele. Já pensou. Ah, gente, esqueci de falar. Aqui tô usando verde pistache, viu? Fica aqui brincando com o Lucas, né? E acabo esquecendo. Então a gente pode fazer duas lives por semana, à noite. Ai, meu sapato furado. Oi? Pode ir falando, mãe. Tá aparecendo, né, gente? Tá aqui balando. Nós estamos igual bambu. Enverga, mas não quebra, né? A live cai toda hora. E volta. Alguma coisa aqui que tá entrando que tá atrapalhando. Não sei o que é. Vocês querem que eu converse com vocês em algum assunto específico? Alguma coisa, assim, que vocês gostariam de ouvir sobre o artesanato? Tem alguém aí em depressão? Tem alguém aí em... Como é que se diz? Desanimado? Vou usar o verde pinheiro novamente, tá? Tem alguém aí que tá desanimado? Que não tem vontade de nada? Fala aí pra mim. Eu já passei por síndrome do pânico. Tem gente que fala pra mim. Ah, você sempre fala o mesmo assunto. Eu falo, gente. Porque não existe só janeiro, fevereiro, rosa, março, amarelo, laranja, azul. Eu não vou pelas cores de mês, não. Eu gosto de falar o tempo todo sobre esse assunto porque a depressão, síndrome do pânico, a ansiedade, ela não dá só um mês e vai embora, né? As doenças, né? Elas não vêm só no mês tal. Elas vêm a qualquer momento, né? Qualquer momento uma pessoa pode ficar depressiva, tendo crises de pânico, ansiedade. E eu falo mesmo, falo o tempo todo sobre isso daí, porque ajuda as pessoas a se livrarem como eu também. Porque o meu canal, gente, ele é voltado não só pra ensinar as bonecas, mas mostrar também que problemas de depressão, síndrome do pânico, tem cura, né? Eu fui curada de síndrome do pânico. Então, esse é um assunto que eu vou ainda abordar aqui no canal, vou conversar com vocês, né? Não vou dizer o título, né? Porque pode ser que alguém aí passa na frente, vai e faz primeiro que eu, né? Então, mas eu vou estar falando sobre esse assunto, tá? Sobre a depressão, mas de uma outra forma, tá bom, gente? Não vou dizer o que é pra que não me copie, né? Senão depois vão falar, ai, a Cristina que copiou, e não é. Copiaram de mim, né? Então, depois eu vou conversar com vocês sobre esse assunto, num vídeo específico, tá? Ó, já estamos quase terminando. Ainda faltou tinta puff ali, ó, no chapéuzinho dela. Vou pegar a tinta puff branca. Cês tão gostando? A bonequinha tá ficando bonitinha? Eu vou mostrar assim, Ana, depois eu posto aí no canal, ela com crochê, com verde pistache, tá? Ó, aqui, ó, eu vou fazer com... Parou não, né? Aqui, ó, vou passar a tinta puff, ó. Como se fosse um bordado inglês, ó. Voltando no assunto, gente, de entrevistas, talvez a gente vai fazer essas entrevistas, tá? Mostrando pessoas que fazem outros tipos de artesanato. Eita, masqueira, hein, gente? Toda hora caindo, né? Já estamos terminando, já. Mostra ali o babado lá do chapéuzinho, Lucas, ali em cima. Aqui, ó, mostra aqui. Ó, gente, aqui eu coloquei tinta puff, né? Em volta, como se fosse um bordado inglês. E agora, eu vou colocar umas bolinhas, ó, pra fazer como se fosse um bordadinho. Fica bem bonitinho, ó. Se vocês quiserem colocar a florzinha no chapéu, pode colocar. Se vocês quiserem colocar bolinhas no chapéu, pode pôr. Eu acredito que se eu colocar alguma coisa a mais no chapéu, vai ficar muita informação, né? Eu acredito que vai ficar muita informação no chapéuzinho. Aqui ainda vai tintar glitter, tá? Agora eu vou pintar o rostinho da menina. Olha aí, quem tá aí, mãe? Olha quem apareceu. Quem? Ó, Natália! Minha sobrinha, Natália! Acabei de falar de você. Mas lá no comecinho da live, eu vou entrevistar, né? As artesãs. E você é uma das, viu a minha sobrinha aí, gente? Natália Holanda, minha sobrinha. Ela faz trabalhos de crochê, faz amigurumi, tapetes. Ó, gente, vou usar o rosa chá. Ela faz tapetes. Tem que ver que trabalho lindo que a Natália faz, viu? Minha sobrinha, Natália! Seja bem-vinda aí na live, primeira vez! Que chique! Você vai dar entrevista pra mim? Vai, Natália? Você vai vir aqui, né? Pra mim te entrevistar, fazendo o seu trabalho, contando um pouquinho de como você começou, né? Ela vai. Ela vai! Né, Natália? Você vai vir? Eu vou entrevistar a minha sobrinha, gente. Vou entrevistar a Daiane também, se ela quiser. Tá linda a boneca, Natália? Obrigada, viu? Faz um tempinho que a gente tá se matando aqui, tentando pintar, porque tá toda hora caindo essa bendita dessa internet. Eu não sei se é por causa da chuva, se é meu celular, que não tá muito legal. Ah, ela falou que vem. Natália, vem. Eu também faço tapetes, amigurumi, flores de crochê, valquíria, val. Olha que chique. Aí, troca ideias aí, com a Natália. Você ensina, valquíria, pelo seu canal? Você tem canal no YouTube aqui também? Pra gente tá vendo o seu trabalho? Vamos marcar assim, Natália. Deixa só terminar essa bagunça que eu tô fazendo umas reforminhas aqui. Ó, vou usar o branco, gente. É... Aí eu falo pra você. Aí você vem aqui. Tá uma bagunça, viu? Não tô tendo tempo de nada. Só fazendo as encomendas, né? Aí depois eu vou já terminando as encomendas, vou começar com as prontas entregas, aí é melhor, não tem o compromisso, né? É, valquíria, val, não tem canal. Não tenho? Ah, val, só faz aí. Tá perdendo tempo, hein? A Natália também tá perdendo tempo, né, Tati? Você podia marcar aí, marcar, ó, fazer um canal, com a ajuda do Lucas te ajuda, você fazer um canal ensinando. Né? Quando você tiver um tempo, né? Que a Natália é enfermeira, gente. Também não tem, mas tem vontade de ter um canal sim. É, a Natália, ela é enfermeira, gente. A Natália me ajudou muito quando a minha mãe tava na cama, ela que me ensinou. Sem dúvida. Trocar a avó, trocar o vô. O vô também, meu pai ficou na cama com o derrame. Ateliê Lia Silveira. Eu tenho crisóulas de pintura em tecido e crochê, olha aí, gente. Olha lá, gente, vamos lá conhecer o canal da Lia Silvério. Ela dá aula também, olha lá que legal, gente. Vou me inscrever aqui já. Vai lá, se inscreve lá no canal dela. Ó, gente, agora eu vou usar o azul celeste, tá bom? Cris, eu também faço tapete amigurumi, a Darcy Piccoli. Gente, eu tenho uma... Ah, a Maria, a Maria do brechó. Ela faz também? Nossa, a Maria aqui, minha vizinha, ela faz cada amigurumi. Ô, Natália, vem uma hora aqui com calma. Eu vou levar você lá na casa da Maria, minha vizinha, pra você ver os amigurumi que ela faz. Ela aprendeu sozinha, gente. Gente, ela compra a revista e ela vai olhando, né? Aí, ela sempre me chamando, sabe? Pra mim, ver o trabalho dela, não dava tempo. Aí, um dia, na hora dela, me pegou aqui no portão e falou, não, agora você vai lá. Gente, eu quase caí de costa. Cada trabalho. Natália, vem uma hora com calma que eu vou te levar lá pra você ver. Os amigurumi dela. Cada coisa, gente, que ela faz é impressionante o que dá pra fazer com amigurumi, né? Vou ver se ela dá entrevista pro canal. Já é mais uma, Maria. Quem que tá balançando minha cadeira? Tá balançando sozinha? Olha só, não bate a cadeira lá. Você me quebra a minha cadeira de balanço. Gente, o Lucas tá querendo quebrar minha cadeira de balanço? Nada a ver. Gente, agora eu vou usar o vermelho vivo. Eu fui abalar a cadeira balançando sozinha. Olha, a bruxa tá aí. O vermelho vivo, gente. Agora, aqui, ó, na linguinha dela, aqui, a linguinha, ó. Quem mais tá falando ali pra mim? Vamos lá, gente. Conhecer o canal da Lia. Vamos lá. E quem mais tiver canal aí, a Vivi também tem. Ela tá chegando a 900 inscritos. Vamos chegar a mil inscritos lá. A Vivi? É a... A Lia, né? Lia. Olha só. Vamos lá se inscrever. Vamos fazer o canal dela chegar a mil inscritos. Vamos lá. Gente, vamos apoiar nossas amigas aí que tão ensinando, né? É a cadeira. Você viu, Valquíria? Ele tá balançando com o pé a cadeira. Tô nada. E a cadeira balançando. Falei, pronto. A bruxa voltou aqui. É o fantasma. Aquele fantasma do dia. Ai, gente do céu. Eu gosto de filme de terror, gente. Filme de terror e suspense. Eu gosto mesmo. Assisto aqui que é uma beleza. Fico pintando e assistindo filme de suspense e de terror. Se você tiver filme aí que vocês gostam de suspense e terror, vocês mandam o nome que é pra mim assistir. Eu faço também bonecas de Eva. EVA, né? Ah. De Eva. Eita, leigo no artesanato. Esse é leigo. Eu achei que era a Eva do Adoro Eva. Boneca Eva. Com a folha e a maçã, sabe? Você acha? Ei, Lucas. Boneca de EVA tava em alta. Amigurumi EVA na Mega Artesanal. Aliás, gente. Falando em Mega Artesanal, né? Alguém aqui ficou de gravar a voz no vídeo da Mega Artesanal. E o Lucas me cobrando, né? Cobrei, cobrei, cobrei. Cobrou, cobrou, cobrou. E eu acabei que não gravando a voz. A Mega Artesanal passou e eu não postei o vídeo, né? Pois é. Mas fica pro ano que vem, tá? Ano que vem, se Deus quiser, eu vou de novo. Aí eu vou filmar. Prometo. O Lucas vai junto, né? Você vai, né, Lucas? Mas você fez a live, né? Então... É, eu fiz a live. Tem a live, viu, gente? Da Mega Artesanal. E olha, esse ano aqui, EVA e amigurumi foi forte, viu, na Mega, viu? Foi muito forte, viu? Então, olha, pode fazer aí, ó, a tapeçaria, né? A pintura em tecido na Mega Artesanal não é muito... Não tem muita saída, não, viu? Pelo que eu vejo lá, é muito pouco. Mas crochê é uma coisa, assim, de louco, gente. É muito legal mesmo. Olha lá. Oi, amiga, e a todos aqui, Deus abençoe, Ana Maria. Tô usando preto, viu, gente? Esqueci de falar. É. Boa noite, pra quem? Fiz uma bonequinha corintiana de EVA pra minha cunhada. Aqui também é corintiano, gente. O povo aqui é corintiano, viu? Meu filho é sócio torcedor do Corinthians. Tudo que é jogo do Corinthians, tá ele lá no estádio. O mais velho, né? O Lucas não liga pra essas coisas. Não é muito, não. É, o Lucas é que nem eu. Mas se estiver passando Palmeiras e Corinthians, com certeza eu torço pro Corinthians, né? Eu não torço pra ninguém, viu, gente? Eu torço pra aquele que estiver jogando melhor. Deixa o Felipe ouvir, você vai falar. Mãe? Ah, eu gosto do Corinthians, viu, gente? Eu torço pelo Corinthians, né? Mas eu não sou fanática, não. Ana Maria, tá bonita, tá linda, amiga? É? Vamos lá. Obrigado, viu, Ana? Eu tô pegando um pincel agora, bem filetinho. Mas sabe o que que tá acontecendo com meus pincéis? Meus pincéis, eles estão ficando descabeladinhos. Flamengo. E a hora que eu passo aqui na menininha... Palmeirinha, Lucas. Palmeirense. Palmeirense, não, não. Palmeirense, não. Tá fora. A Natália tá te tirando, ó. Tá. Ô, prima, qual é? Palmeiren, não. Natália é corinthia. Gente, eu tô me matando com meu pincel aqui. O da Condor 000. Ele tá descabelado. Dá um foco bem na cara da bichinha. E... Eu vou tentar fazer aqui o contorninho. Eu preciso acertar aqui a cerda dele, que ele é tão fininho, gente. O olhinho aqui eu nem respiro, viu? Porque pode ficar torto, né? E é assim. Eu gosto de pintar, passar a tinta toda por cima. Por quê? Porque quando você vai pintar, você consegue consertar as imperfeiçõesinhas que às vezes tem no olhinho. Às vezes você risca um olho maior, um olho menor. Então, que nem aqui. Eu tô vendo que esse olho tá um pouquinho mais alto branco do que esse. Então, eu vou poder vir aqui, ó, e acertar com o branco. Já já faço isso. Já já eu acerto. Gente, é flamenguista na laje aí, não é? Olha aí, o povo lá do... Do Rio de Janeiro. Do Rio lá, as minhas primas, algumas são flamenguistas, viu? Lá do Rio eu torço pelo Flamengo. Eu gosto do Flamengo. Eu torço pelo Flamengo. Gente, eu nem respiro, viu? Quando eu tô passando esse contorno aqui, ó. Ficam uns filetinhos aqui, uns fiozinhos no pincel. Fica descabelado o pincel, gente. Ai, é horrível, viu? Não tá um contorno do jeito que eu gosto. Eita, quanta gente palmeirense. Eita, mas só tem palmeiras aí. A Natália que tá falando pra todo mundo aí, o palmeirense, ó lá. Boa noite, Lúcia Carmen. Já vai embora, Lúcia. Tá tarde já, né? Dez horas, nós já estamos quase terminando. Não, não é dez horas não, ali tá errado. Ah, não? Olha só, é que aqui no meu... É nove e dois. Ele tá horário de verão. Tá me assustando esse horário aí. Não, não. Eu nem sei se eu jantei, acho que eu só almocei hoje. São Paulo. São Paulo não, Valquíria. Ih, ih. Vamos lá. Vamos lá que nós já estamos acabando. A parte mais chata pra mim, gente, das bonecas... A Lúcia vai sair por causa que ela tem médico amanhã pra variar. Ah, então tá bom. Então, vai com Deus amanhã, viu? E eu também vou fazer ressonância magnética semana que vem. Era pra mim ter feito ontem, mas eu não consegui. Aí eu marquei pra semana que vem. Então, a semana que vem, tô eu lá fazendo ressonância. Lázara Thomas, boa noite. Boa noite, Lázara. Vamos fazer os cílios aqui da menininha. Já estamos quase terminando. Quase terminando. Viviane Conceição. Vai, Corinthians. Vamos de paixão. Opa! Vai, Corinthians. Corinthians tá mal, hein? Corinthians eu vou falar, hein? Pois é. Eu tô perdendo aí. Não tá legal, não. Meu filho mais velho fica doido. Tá brabo. Fica brabo, gente. O bichinho fica brabo. Ele é corintiano e a namorada dele é palmeirense. É Tatiane. Um beijo pra Tatiane. Se estiver vendo, um beijo pra Lana também. Que é a namorada do Lucas. É a Lana. Ela tá assistindo, não? Não. Não? O que a Lana tá fazendo agora? Não sei, viu? Fala pra ela. Fala pra ela lá. Cadê a Selma? Ó, gente. Eu vou consertar aqui o olhinho da menina. Vou pôr mais pra cima. Tá? Eu vi que esse olho ficou um pouquinho mais pra cima. Então, vamos lá. Cadê o joinha? Cadê? Já quantos tem na live? 41 pessoas assistindo. 77 joinhas. Ah, então tá ótimo. Olha lá. Maria Freire, olá. Boa noite. Quem tá entrando agora, dá o joinha. Aqui tem um bando de louco. A Viviane Conceitão. Voltou. Voltou. Vocês vão assistir depois, né? A live. O povo que vai assistir vai falar que live é essa, meu Deus. Que toda hora cai, né? Mas é assim mesmo. É igual a vida, né? Levanta. Cai e levanta. Cai e levanta. Cai e levanta. A vida é assim. Vamos lá. Tentar o outro olhinho. Já tamo terminando. Já estamos. Cristina fala direito. Não é tamo. Já tamo terminando. Nós furos e forteimos. Já estamos terminando. Estão gostando? Aqui eu vou aumentar também a cor azul. Ficou achatada. Ficou feia. Não gostei. Tá vendo? Pintar ao vivo, gente. É isso. Agora, quando a gente pinta... Com a edição, aí é mais fácil, né? Sabe que eu tive uma ideia? Tem erros, né? E a gente corta o erro. Sabe que eu tive uma ideia? Hã? É... Ai, o Lucas teve uma ideia aqui. Gente, vamos ver. Para ficar dinâmico e tal. É. Ah, eu não sei se é legal, mas passar o número do WhatsApp, aí a gente liga. Faz assim, sabe? Do nada, liga. É. E aí elas conversam com você. Conversam, né? Na live, né? O que vocês acham, gente? Vocês querem que o Lucas ligue para vocês? Vocês aparecem na live aí. Vocês querem deixar a voz? Só a voz. A voz na live? Como é que faz isso? Nem sei. Não, aí eu ligo para o meu celular, né? Quem dê? Deixa alguém, deixa o número aí. Deixa o número aí que o Lucas vai tentar ligar para você, para conversar comigo. Vamos lá. Quem é que vai ser a primeira a deixar o número do telefone? Vamos ver. A primeira... O primeiro número de telefone... Mas vai pagar a ligação? Não. Não? Do WhatsApp. Ah, é o do WhatsApp. Gente, o primeiro número que aparecer aqui do WhatsApp, o Lucas vai ligar para a gente conversar ao vivo. Vamos lá? Quem é que vai ser a primeira? Vamos ver. A primeira que deixar o número. Liga para mim. Tem que ser Zap. Tem que ser Zap, Viviane. Porque o Zap não paga nada. Ô povo, mão de vaca, né? Boa noite, crianças ninjas. Quem é seu nome? Quem é que está aí falando pelas crianças ninjas? Qual o seu nome? Boa noite. Cadê? Ninguém quer falar comigo? Ai, ninguém deixou o número de telefone. Está tudo com medo de falar comigo. Olha lá. Ninguém quer papo comigo? Tá bom. Então, eu não vou ligar. Priscila. Oi, Priscila. Tudo bem? Cadê, gente? Ninguém vai deixar o número do WhatsApp aqui para o Lucas telefonar? Priscila, me diga por que esse nome, crianças ninjas... É do seu filho, né? Eu quero, Cristian. Então, vai, Darcy. Passa seu número aí para mim. O Lucas vai te adicionar lá no WhatsApp e liga para você. Para a gente conversar ao vivo aqui. Vamos ver. A Darcy vai deixar o número dela. Não deixo porque não tem o Zap. Porque não tem o Zap. Cadê? Quem vai deixar o Zap aí? O Lucas vai fazer essas coisas. Gente, depois se eu ficar sozinha numa live com vocês, eu não vou saber fazer, viu? Eu sou meia tontona, viu? Para comprar pela internet. Eu estou pedindo uma capa para o Lucas para ele comprar para mim. Pela internet. Ele fica, não, mãe. É você que tem que comprar. Você tem que aprender. Tem que aprender, né? É, tem que aprender. Mas ele não me ensina. Sim, meu filho que pôs o nome na minha conta. Ah, tá. Crianças ninjas. Estou aguardando. Cadê? Qualquer coisa, vocês coloquem aí o número. Cadê, Darcy? O número. Assim que eu ver o número. O Lucas pega e apaga depois. Eu pego e aí vocês já podem apagar já. Para não ficar exposto, né? Isso. E aquele que eu pegar, a gente liga. Isso aí. Então vai, gente. Ó, estou fazendo um contorninho aqui. Obrigada, Priscila, né? Obrigada. Vem, Priscila. Já estou terminando. Já estou terminando. Se ninguém deixar o telefone, eu vou terminar a live. E o Felipe não chegou ainda para falar em castelhano com vocês do México, né? Aí no México, quem é do México aí? É a Zuma, né? Que estava assistindo. Qual que é o horário aí no México, se a Zuma ainda estiver na live? Que horas são aí no México? Tem diferença, né? Do horário, né? Eu sei que eu consigo ver que muita gente do México assiste meu canal, viu? Deixei o meu já, Viviane Conceição. Tá, onde que tá? Deixa eu ver aqui se eu acho. Peraí, Vivi, que ele vai olhar. Não apareceu pra nós. Ah, agora foi. Ah, o da Darcy. Cadê o da Vivi, Vivi? Eu vou ligar pra Darcy e aí ele vai procurar o seu, Vivi. Vou te adicionar no WhatsApp. Pode apagar, né? Pode. Pode apagar, Darcy. Pode apagar, Darcy. Lucas vai te adicionar no WhatsApp e vai ligar pra você. Eu terminei a menininha. O que que você... Ah, não terminei nada. Nina, não. Falta aqui. Cadê? O glitter, gente. Falta o glitter. Peraí, ainda não acabou. Ô, pressa, né? Acabar essa menininha. Vocês viram como demora pra pintar a menina? Desde que hora que eu tô aqui, né? Tô desde as sete horas. Olha que horas são. É que eu vou conversando, interagindo com vocês, né? Mas essa menina é um cabelinho mais fácil. Ó, vou usar tinta glitter, tá? Darcy. É um cabelinho mais fácil de fazer. Agora, vocês imaginam a de caixinha. Eu vou ficar aqui umas três horas em uma live com vocês, viu? Pra pintar uma menina de caixinha. Olha aí. Pronto. Agora sim. Agora nós terminamos. Eu não vou colocar nada no chapéu, gente. Porque ela já tem o laço, essa flor, já tem esses detalhezinhos. Se eu for colocar bolinha muito, ela vai ficar muita informação. Mas vocês podem colocar, viu? Então, ó. O Lucas tá adicionando a Darcy. Vivi, ele não achou seu número. Depois você passa que numa próxima live a gente liga pra você, viu? Obrigado, Senira. Ó, tá ligando. Ó, gente. Vamos escutar a voz da Darcy agora. Ó lá, Darcy. Tá ligando pra você. Alô? Darcy? Oi. Oi, Darcy. Tudo bem? Oi, Cris. Tudo bem? Tudo. Vocês estão ouvindo a Darcy aí, gente? Ai, que bom. Muito bom falar com você, viu? Obrigado, Darcy. Bom é ter você na live, viu? Obrigado, viu? Pela sua participação. Ai, tá bom. Eu te admiro demais, viu, Cris? Obrigada, Darcy. Deus te abençoe. Seus trabalhos, seus trabalhos são, olha, maravilhosos. Obrigada, Darcy. E a minha que você faz, sabe? Ela tá mostrando pra minha filha hoje. Eu fico muito feliz porque vocês também estão aprendendo e já vendendo, né? Tem muita gente que tá pintando, já tá vendendo bastante. Tem a Vivi aí que ela aprendeu a pintar também. Ela tá vendendo muito. Tem bastante gente, viu? Obrigada, viu, Darcy? Então, eu nada. Eu vendi seis bonecas, né? E minha irmã pediu mais cinco. Olha, que bênção. E divulga pelo Facebook. Que nem eu fiz aqui um vídeo aqui no canal, ensinando a vender pelo Facebook. Então, tenta postar suas bonequinhas também pelo Face, viu? Tá bom. Eu posto no Instagram também as minhas bonequinhas. Também vende, né? Depois você coloca lá... Eu amo demais. Olha, agora caiu a live. Pera só um minutinho, deixa eu colocar, foi? Não, pode falar. Depois, Darcy, você coloca pra gente aí o seu Instagram, tá? Pra gente ver o seu trabalho. Eu tenho o meu Instagram também, mas só que o meu Instagram eu quase não entro. Agora eu tô começando a entrar mais porque o Lucas me deu o celular e não tá travando, né? Então, eu tô postando mais o meu trabalho lá. Mas deixa aí aqui na nossa conversa que as meninas vão lá conhecer. Eu vou colocar assim. Tá bom. Tá bom? Obrigado, viu, Darcy? Olha, Cris, foi um prazer falar com você, tá bom? Prazer foi meu, viu, Darcy? Muito obrigada por você estar sempre me acompanhando nas lives. Nunca falta. Tá sempre aí dando seu oi, sabe? Muito obrigada mesmo por você ser inscrita. Tá aí acompanhando o nosso trabalho, viu? Deus te abençoe. Eu acompanho, porque coisa boa tem que acompanhar, né, Cris? Obrigada, obrigada. Obrigada mesmo, viu? Fica com Deus, uma boa noite e um abraço pra teu filho, que tem uma voz maravilhosa, viu? Ah, obrigado. Ele é um locutor, né? Olha que voz linda. Meu filho também, viu, Cris? Tem uma voz maravilhosa e ele é lindo. Ele é um loiro de olho verde. Olha! Quantos anos ele tem? Tem 28. A minha filha é loira dos olhos verdes e tem 38. Olha que lindo. É que meu marido também é branquinho, ele é italiano, né? Olha só. O meu mais velho tem 28 também. O Lucas tem 21. É tudo uns gatão, né? Ah, tá. Ai, é tudo gato meus filhos também, viu? É que o Lucas não quer aparecer. Tudo bem, são de Deus, não é? Mas tá bom. Obrigada, viu? Tem que aparecer, né, Cris? O que é bonito tem que aparecer, né? Ele precisa aparecer. Não, as bonequinhas aparecem já, são bonitas. Ó, ó, com todo respeito, viu? Eu sei. Obrigado, Darcy. Deus te abençoe, viu? Tá bom, Cris. Fica com Deus e eu te abençoe, tá bom? Amém. Beijo. Fica com Deus você também. Tchau. Obrigada por você ter ligado. Tchau. Amém. Tchau. Obrigada. Viu, gente? A Darcy teve coragem de deixar o seu... Voltou. Voltou? Voltou. Viu, gente? Deixa o número aí que a próxima vez a gente vai ligar pra você que vai deixar o número aí, viu? A Darcy conversou ao vivo com a gente. E eu tenho meu rosto aí, viu, gente? Vocês estavam perguntando. Mostra o rosto, Cris, Bruna, Rafa. Mostra agora. Já tenho vídeos aí mostrando um monte do meu rosto. Pra vocês assustarem. Tem até eu de bruxa. Dá uma olhada lá. Tá eu de bruxa. Mas não vai assistir primeiro vídeo de bruxa, né? Assiste. Não fosse a sua esquerda, né? Voltou. Eita, nossa. Toda hora caindo. Gente, tá caindo demais a live aqui. Mas cai, levanta e a gente tá firme e forte aqui, né? Ó, então faz o seguinte. Assiste primeiro vídeo de bruxa pra se acostumar. Não. E depois vai assistir ela normal. Que é pior. A Marina Alves. Me chama no zap. Ô, Marina, depois eu te chamo, tá bom? Eu não adiciono no zap pra mim dar, assim, falar, conversar sobre o trabalho. Mas sobre encomendas, tá bom? Sobre o trabalho mesmo, aqui ensinando, eu falo aqui no canal, tá? Porque já pensou, se eu for adicionar todo mundo pra dar informações, é complicado. Mas se for pra comprar, aí eu adiciono, tá bom, Marina? Porque nem sempre eu consigo responder pra vocês, viu? Tá bom, gente? Então é isso, gente. Foi uma live aqui feita de coração pra vocês. Essa bonequinha já está lá na página, tá? Do Facebook. Depois eu deixo aí pra vocês, tá bom? O link lá da página, das minhas duas páginas, pra vocês irem lá pegar essa menininha. Eu espero que vocês tenham gostado. Quem aí vem passear no canal, se inscreva, deixa o seu joinha, compartilha, gente, os vídeos aí do canal, pra ajudar o canal a crescer cada vez mais. Já chegamos aí, menos de um ano, nosso canal, agora em dezembro... Nossa, tem água aí? Tem. Pronto, voltou. Voltou? Voltou. Então, gente, em dezembro o canal vai fazer um ano. Então, o canal não tem nenhum ano ainda, já tem 11 mil pessoas, já caminhando pra 12 mil, né? Isso me deixa muito feliz e saber que vocês gostam do meu trabalho e que ele está ajudando pra alguma coisa, né? Isso que eu fico muito feliz, muito contente, né? Que as bonecas estejam ajudando em pessoas. Eu recebi uma vez uma mensagem de uma moça dizendo que ela estava na cama de tanta depressão e ela está se levantando da cama, assistindo os vídeos e já voltando a trabalhar. Então, isso pra mim não tem preço, sabe? Teve um outro menino também, que é inscrito do canal, não lembro o nome dele. Ele disse que ajuda a pintar as bonecas e a mãe dele faz os crochês pra que os dois trabalhem juntos, né? Então, isso é muito lindo. Vocês veem, o Lucas, ele trabalha comigo, né? Ele está, por enquanto, trabalhando comigo, investindo no canal, né? Então, tudo que a gente puder fazer aqui pra ajudar, vocês me pediam muito no Facebook. Cris, ensina, ensina. A minha casa é um ovo, gente. É pequenininha, não tem espaço pra dar aula, né? Eu falei, então... O Lucas falou, mãe, abre um canal, né? No YouTube pra você poder estar ensinando. E foi o que eu fiz, né? O que você vai fazer? Mostrar a bonequinha de perto? Olha lá, gente. Ele vai mostrar a bagunça, a mãe dele, toda ferrada com a blusa aqui. Não mostra a sua mãe. Sua mãe tá toda rasgada aqui, a blusa. Sem querer. Ah, não. Eu costurei. Não, a blusa não tá rasgada, não, gente. Já costurei. Eu vou praticar em casa, né? Você pegou as roupas rasgadas da Cristina. Olha lá, gente. A menininha. E o meu filho não chegou ainda pra falar com a Zuma, né? Lá do México. Mas eu prometo que uma próxima vez ele vai falar pra dar o boa noite. Tá bom, gente? Pois não, buenas noches, né? Dá o... Buenas noches, né? Que fala. Pra todos os mexicanos, argentinos, colombianos, quem mais? Lá do Paraguai. Tem tanta gente aí daqui da nossa América aqui que assiste, que eu vejo, né? Que vem aqui na live, participa. Então, um beijo a todos vocês, viu? Quando vai ser o próximo? Amei. A Carla está perguntando. O Lucas. Quando o Lucas faltar... Faltar na escola de noite. Faltar no curso aí, uvo. Faltar no curso a gente faz, gente. Porque de tarde, de manhã, tá o pedreiro trabalhando aqui, né? E faz barulho, né, gente? Aí eu fico naquela correria de encomenda, comida e fazendo um monte de coisa. Aí não dá pra mim tá... Você tá mostrando meus pés? Ai, que lindo meus pezinhos lá embaixo. Olha lá, que bonitinho. Não, é o pé não. Não, é o pé que é aquilo? É a mão. É a minha mão? É a minha mão? Nossa, pensando que é o pé, gente. Nossa. Ai, minha mão! Que medo, hein? Ó, não é meu pé, a mão. Tá bom, gente? Então, aí. Vocês gostaram da menininha? Eu tô esperando aqui, tô dando um tempo pra ver se o Felipe chega, gente. Primeiro ele tá na academia, capaz ele vai demorar, hein? Tchau. Um beijo no coração de vocês. Deus abençoe. Boa noite. Deus abençoe você e sua família. Amém. A Michelle e Silva, amém. Obrigado, viu, gente? Dias Hair, amei. Obrigadão, viu, gente? Depois vocês deixam o telefone de vocês na próxima live, pro Lucas tá ligando e a gente conversar ao vivo, né? Tá bom? Amei essa bonequinha, aminei a Maria de Oliveira. Mostra, mãe. Deixa eu mostrar a minha cara linda, maravilhosa. Esta cara feia, toda rasgada, gente. Olha que coisa feia. Cadê? Cadê? É! Tô com o cabelinho preso. Olha que coisa feia que eu tô. Olha como a Cristina tá feia. Cabelo amarrado, todo sujo, olha. Olha a bagunça da mesa. Olha a Mabel, olha a Mabel, apareceu. Mostra a Mabel. Cadê a Mabel? Mostra a Mabel. Olha lá a Mabel, gente. Não dá pra ver? Olha lá a Mabel, olha onde fica. Você não quer aparecer? Mostra a carinha. Voltou? Voltou, né? Voltou! Olha a bagunça, gente, que tá a minha mesa. Olha a bagunça da pessoa. Olha a situação. Roupa de ficar em casa, né? O Lucas não quer aparecer, gente. Ele não quer. Uma hora ele aparece. Vai lá no meu Facebook. Lá do meu Facebook, o perfil 2. Vocês vão ver um monte de foto do Lucas, viu? Tô toda rasgada, não tô, não? Vou praticar em casa, né, gente? Olha isso, gente! Não mostra, Lucas. Olha a bagunça que tá essa aqui. Olha, fio pra lá e fio pra cá. Tem que mostrar a realidade de uma artesã. Olha que vergonha, gente. Artesã, não tem uma... Se não tivesse um espaço desse aqui, ia mostrar que você não trabalha. Vocês vêem, gente? Ele não quer aparecer. Ele não quer aparecer, mas ele fica mostrando a mãe dele aqui, todo bagunçado. Olha o cabelo, tudo estrupiado, né? Quando eu vou fazer live, vai aparecer na cara, a gente dá uma arrumadinha, né? Olha a situação da pessoa, olha. É isso aí, ó. Tá vendo? Olha a bagunça que tá aqui, gente. Beleza de quem trabalha. Tem vestidinho de crochê. Tem, ó, meu fone de ouvido. Olha que maravilha. Tudo em bagunçado, ó. Tem bucha aqui pra limpar, aqui, ó. Tá cheio de... Ó, a água pra me domar. Os fios, ó. Ah, isso! Mostra mesmo a bagunça. Que vergonha. Olha isso. Olha, Mabel! Olha, Mabel, ó. Não, gente. Olha, Mabel. Não vou aparecer, não. Tô feio demais. Aparece aí, Lucas. Olha lá. Viu, gente? Mabel, ó. Olha onde ela fica, aqui do meu lado. Tô fazendo um tempo pra ver se o Felipe chega, gente. Mas ele não chega. Não quer... Vai demorar ainda. E o Lucas não quer aparecer, né? Cris, gosto de você porque você é uma pessoa simples. Você me lembra a minha... A cunhada lá do Parabé. Do Parabé. Eu li lá embaixo a Mabel. Muito fofa. Do Parabé. Aí eu falei Parabé. Paraná. Paraná. Parabá. Paraná com Mabel. Parabá. Parabá. Parabéu. Paraná com Mabel da Parabéu. Tô com sono, gente. Tô morrendo de sono. Esqueceu de tomar os remédios hoje. Eu esqueci. Esqueci de tomar minhas vitaminas. O tic-tac não tá funcionando mais. É sono, gente. É cansaço mesmo. Porque aqui, ó. Tô pintando, ó. É encomenda, ó. Tá aqui, ó. Tudo encomenda, ó. Ó. Encomenda, encomenda. Tem mais encomenda nas sacolas aqui, ó. Tá tudo cheio de encomenda ali. Isso. O Lucas gosta, né, de mostrar as bagunças. Eu vou pegar o celular e vou mostrar ele. Daqui o celular. Não, não. Deixa eu mostrar você. Não quer? Eu tô filmando. Então tá bom, gente. Ó. Vou terminando essa live. Espero que vocês tenham gostado dessa menininha. Mostra a menininha. Espero que vocês tenham gostado. O risco vai tá lá. Já está lá. Na página lá, tá? Do Facebook. Bonecas da Cristina Fontes. E Cristina Pintura em Tecidos e Crochê. Tá bom, gente? Aí vocês vão lá. Pega o risco. E assiste essa live que toda hora tava caindo, né? Cai e volta. Cai e volta. Mas a gente terminou a menininha, né? A Deia, já. A gente terminou a boneca. Já. Deia, você chegou agora, Deia. Onde você tava? A gente fez ligação. Assistindo novela, né? A gente fez ligação. Bonito, né, Dona Deia? Você tá assistindo novela, não tá? Essa live ela perdeu. Tá vendo? É bom que acha de tudo. Até gato. Você viu? Tem até o gatinho aqui no meio. Pois é, Deia. A Deia tá sempre na live. E hoje ela ficou, acho que assistindo a novela, né, Deia? Tá assistindo a novela? Não? Perdeu a live, né? Depois você volta lá no começo. Que a gente fez até ligação. Pra... Pra Darcy. Pra Darcy. Nós ligamos pra Darcy, que tá sempre na... Darcy Piccoli Piccoli, né? Ela, né? Que a gente... Gente, eu sou péssima pra guardar nome, viu? Não repara, não. E aí a gente ligou pra Darcy. Lucas adicionou no WhatsApp. Ela ligamos pra Darcy. Conversamos ao vivo com ela. E a Deia tá sempre aí na live. A novela vai começar agora, elas estão falando. Ah, então... Ah, então agora eu vou ficar aqui. Pronto. Eu vou pintar outra bonequinha. Só pra vocês não iram assistir a novela. Vamos começar outra bonequinha? De caixinha bem linda. Vamos? Vamos ver quem vai. Vocês vão perder a novela. Vocês vão perder a novela. Vamos ver quem é que vai ficar. Vamos ver. Ah, que legal. Vamos pintar outra? Vamos? Só pra vocês não assistir novela? Já pensou? É o último capítulo da novela. Tá todo mundo falando vamos, tá? Vamos, vamos, vamos. Se deixar, a gente vai à noite, né, gente? Aí a Cristina fica aqui, só sentada aqui, pintando bonequinha, né? Vocês gostam, né? Vocês gostam. Deixa eu ver se eu acho uma boneca aqui, gente. Pera aí, ó. Essa aqui é uma outra encomenda que eu terminei. Falta só costurar. Essa daqui é a boneca que eu vou estar vendendo, tá? Ó. Ó. Essa bonequinha eu vou vender dos riscos que vai ser pelo e-mail, tá, gente? Ó. Vai ser riscos que eu vou vender pelo e-mail, tá? Vão ser vinte... Eu até esqueci de falar. Vão ser vinte e cinco riscos. Pera aí, Lucas. Pai, põe mais pra baixo. Sobe mais um pouquinho que não tá aparecendo direito. Pera aí. Não tá. Agora foi. Ó, essa bonequinha aqui, gente, eu vou estar ela mais outras bonecas vendendo por trinta reais, tá bom? E vai ser enviado por e-mail. Então, vocês não vão precisar pagar frete e vocês vão poder imprimir, imprimir, pode imprimir, ou então tirar pela tela do computador com lápis e papel manteiga. E fica muito mais simples, mais fácil, tá? Vocês gostaram? Tem uma outra aqui também. Deixa eu ver se eu acho ela. Pera aí. Deixa eu me afastar aqui. Deixa eu ver se tá aqui. É, tô mostrando boneca que depois eu já ia mostrar pra vocês, né? Deu no spoiler, né? No canal pra fazer vídeo, é. Cadê? Onde ela tá? Tá aqui? Essa aqui é outra encomenda. Uai, sumiu a boneca? Eu não sei onde vai parar, gente. Ih, tá todo mundo querendo que você pinte, hein? Vai ter que pintar, hein? Eu? Nossa senhora. Pintar mais uma agora? Vocês querem me matar, né? Vocês querem me matar? Ah, pera. Não, não é essa, não. Onde que tá, boneca? Cuidado com o celular aí. É, é, isso que eu tô vendo. Deixa eu me parar, bonequinha. Me dá ele aí, o celular, pra não ter um barro. É, pra não acabar caindo, tô. Pera aí, gente, que eu tô procurando uma boneca nova. Além dessa, tem uma outra boneca que eu pintei pra cliente. E é, falta costurar. Essa daqui vai com crochê, viu, gente? Depois eu vou postar aí no canal pra vocês verem, tá? Achei, achei. Pera aí. Tá aqui, ó. Essa bonequinha aqui também vai ser da apostila, tá? Qualquer dia eu faço um vídeo narrando alguma coisa. Vamos ver. Ah, elas tão pedindo e elas tão pedindo. Lucas, faz uma vinheta com essa voz maravilhosa pro canal de sua mãe. Vai ficar? Achei a verdade. Tem uma voz linda, né? Alguma rádio podia contratar ele, né? Olha que lindo. Olha, gente, essa daqui também, ó. É um risco de boneca que vai pra apostila, tá? Então, vai essa, essa daqui, mas outras que eu estou montando, tá bom? Ó. Que já é de uma cliente essas duas que eu pintei, tá? Vão ser 25 riscos por 30 reais somente. Tá, gente? E as outras bonecas que eu vou pintando no canal, eu posto lá nas minhas páginas pra vocês, viu? Tá? Eu vou continuar postando risco. Não é porque eu vou estar vendendo que eu vou deixar de postar, tá bom? Então, ó. Essa e essa. Tá? Vocês acharam bonito? Então, tá bom. Vocês estão... Aê! Aê! Eu que dei! Eu não vou pintar agora. Não, ela tá... Você vai ter que voltar lá, cara. Tá falando da vinheta. Da vinheta. Pode deixar. Ah, ela que falou, né? É. É. O Deia, foi você que convidou eu e a Silvia Alves pra comer bolo aí na sua casa, não foi? Foi. Foi, né? Eu, Lucas, Lucas também. É, não esqueço do bolo. Esses convites aí, a gente nunca esquece. Eu não esqueço do bolo, não esqueço da torta da Silvia, gente. É que a Silvia não entrou na live hoje, mas a Silvia tem uma mão pra cozinhar, gente. A coisa... É um espetáculo. E a Deia é artesã também, né? A gente pode estar entrevistando. Voltou. Vai beber no água, gente. Teu marido vai achar ruim da gente na tua casa, não, Deia? E marido, manda nas mulher? Chega eu, Lucas e a Silvia Alves lá. A Silvia vai levar a torta que ela falou. Aí eu levo um bolo. E marido, manda nas mulheres? Eu, pelo menos, não mando nada na alanda, né? Não pode, né? Não pode ser manipulador, né, gente? Não pode. Coisa feia, né? Não pode. Mulher tem que ser firme ali nas decisões. Os dois tem que ser livres. Então tá bom, gente. Brincando, brincando. A gente fez mais uma live com vocês. Pintando a bonequinha pela primeira vez. Né? Em live. Eu espero que vocês tenham gostado, viu? Dessa live. Pintando a menininha aí. Nessa minha bagunça. Nesse meu mundo colorido, né? Vai mostrar de novo todas as bagunças. Que mandem tudo. Olha lá. Eita. Isso aí que o Lucas passou escuro aí. É uma lâmpada nossa aí pra iluminar o canal. Olha meu pano de limpar os pincéis. Que beldade. Que tá lindo. Maravilhoso. Olha que lindo que tá meu pano. E vai mostrar a bonequinha lá. Peraí que tinha saído aqui. E você mostra a menininha. Tá bom, gente? Então eu vou encerrar esta live. Olha lá as menininhas novas, ó. Olha as meninas novas. Mostra aqui. Aqui. Essa. E tomar cuidado, gente. Pra não borrar aqui, né? Nessa boneca aqui, ó. Essa aqui é tudo tinta puff, viu? Que vai puffar. E essa daqui. Quem quiser os riscos, depois fala aí, tá bom? Na descrição, tá? Vai ter outras menininhas. Tá? Então tá bom. E essa aqui, ó. Pronta entrega, viu? Vai ser pronta entrega. Já fica aí pra vender. Um beijo, gente. Fiquem com Deus. Se inscreve aí no canal. Deixa seu joinha. Compartilhe os vídeos com a família, com a tia, com a avó, com a vizinha, com as amigas. Com quem vocês quiserem, tá bom? Compartilha lá no Facebook, lá, em todo lugar aí que vocês tiverem essas redes sociais. Vocês compartilham, ajudem o canal, tá bom, gente? E vamos que vamos. Obrigado por vocês estarem comigo até agora na live, hein? Acompanhando a boneca. Pintem bastante, pintem, 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 pintem bastante mesmo. Tá bom? Um beijo, gente. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente.